Boa tarde a todos e a todas. Vamos hoje fazer um debate absolutamente informal. Isso não significa sem regras, né, Zé? Mas nós no primeiro debate nós tivemos aí uma abertura, algumas formalidades, mas a ideia é que daqui em diante a gente tenha uma grande mesa redonda onde todos possam participar, expor sua experiência, apresentar informações que tenham conhecimento no seu trabalho, que possam contribuir para o debate e, claro, apresentar ideias, argumentações, fazer críticas, comentários e etc. Algumas antes da gente, então, ouvir aqui os nossos convidados, a gente queria fazer uma, algumas, apresentar algumas informações. Primeiro falar que está, foi distribuída aí uma avaliação do debate, estamos recebendo críticas, sugestões, obviamente que isso aqui é um projeto experimental, recebemos aí alguns retornos positivos e algumas críticas construtivas, então, por favor, usem esse papelzinho que foi distribuído aí para nos auxiliar a continuar fazendo esse trabalho. As perguntas poderão, depois, quando começar realmente o debate, depois, tanto do Fernando quanto do Júlio, falarem, vocês poderão apresentar, falar no microfone, pedir a palavra e aí eu peço que identifique o seu nome e o local onde trabalha, ou se preferir, mande por escrito. ou se preferir, também, você pode acessar o site do E-Democracia, www.edemocracia.gov.br, onde existe um chat, um bate-papo interativo, onde que as pessoas podem participar e eu estarei pegando essas informações, essas sugestões, essas perguntas aqui. Lembrando que o evento está sendo transmitido pela internet, ao vivo, também por esse mesmo link aí do portal E-Democracia e isso faz parte de uma das ações dessa presidência da Casa, da Mesa Diretora, no sentido de abrir o Parlamento, de tornar o Parlamento mais comunicativo, mais interativo com a sociedade. E para a sociedade se comunicar, se interagir com o Parlamento, ela precisa conhecer os seus mecanismos. E um pouco da nossa intenção é fazer jus, então, a essa solicitação, a essa determinação da presidência, no sentido de, então, mostrar para as pessoas que nós estamos debatendo o nosso processo legislativo, as rotinas legislativas da Casa e estamos trabalhando com projetos para melhorá-las. Eu queria também aproveitar para fazer um agradecimento ao Departamento de Tecografia, faço isso em nome da diretora, a Casa Regina, e ao Centro de Documentação e Informação, pelo apoio que tem dado a esse evento, porque nós teremos, ao final do primeiro e talvez do segundo ciclo, uma publicação com todo esse material por escrito. lembrando também que todo esse conteúdo, os vídeos gravados, os textos distribuídos, as sínteses, os relatórios, assim como as perguntas colocadas pelos participantes, estarão, estão disponíveis no seguinte link, está na rede da plataforma Ning, que é uma plataforma montada num estilo supra-institucional. O que quer dizer isso? Nós entendemos que é importante interagir com entidades acadêmicas, com institutos de pesquisa, com pessoas interessadas em conhecer o Congresso Nacional. Por isso, nós colocamos essa discussão com os servidores da Câmara, também com a sociedade que poderá participar, então, não numa plataforma da Câmara, mas numa plataforma, então, que está disponível aí na internet, na rede Ning. Então, o endereço é o seguinte, http, dois pontos, depois nós vamos colocar aqui também no projetor. Não precisa www.legistica.ning.com. Lá você tem acesso a todo o conteúdo do debate anterior e tudo que vai acontecer aqui hoje também, posteriormente. Queríamos fazer uma saudação aos colegas lá da Câmara Municipal de São Paulo, que estão acompanhando essa discussão e faz parte também do nosso intuito interagir com as câmaras municipais, com as outras entidades legislativas, no sentido de fazer essa troca sobre essas questões relativas à qualidade legislativa. Dizer também que, infelizmente, nós vamos poder contar aqui com o professor Antônio Otávio Sintra, que teve um probleminha de saúde, pediu desculpas e não vai poder estar aqui hoje com a gente. Eu queria, então, gente, falar um pouquinho o que nós pretendemos fazer aqui hoje. Nós discutimos, no primeiro ciclo, um dos pontos, digamos assim, mais picantes da chamada legística, da chamada ciência da qualidade legislativa. Então, a legística implica, claro, em construir uma lei em processos que façam o seu melhor conteúdo, que interaja com a sociedade para que a sociedade conheça e participe desse processo, que esse processo seja transparente, portanto, e que esse processo, então, gere formas de averiguação da eficácia da lei, da efetividade da elaboração legislativa, o que as pessoas chamam de avaliação do impacto legislativo. Então, esse foi o tema da nossa discussão passada. Nesse mesmo link da rede NING, há uma síntese dessa discussão. E desde então, a partir daquele debate, onde nós tivemos aí a participação de deputados, de servidores e pessoas que depois mandaram comentários para o e-mail do legística, a intenção e organização de setores da casa, atendendo a nossa sugestão de algumas pessoas aqui que participaram do debate, de construir um projeto, um projeto piloto, que reunisse um grupo de servidores, de alguns órgãos da casa, para poder, então, pelo menos começar a pensar num modelo de avaliação do impacto legislativo para a casa e todos os desafios e benefícios que isso possa significar. Então, começamos já a construir e a elaborar um termo de abertura de um projeto nesse sentido. E esse projeto será coordenado pela consultoria legislativa. E terá participação aí de alguns órgãos da casa e, obviamente, quem quiser contribuir estará, o grupo estará bastante aberto para esse tipo de contribuição. Esse é um dos objetivos do ciclo de debates, né? A gente quer fazer um debate, mas quer que isso gere resultados concretos. E a discussão de hoje é, então, uma discussão saindo um pouco da avaliação da eficácia, né, da lei, entrando um pouco no processo de elaboração legislativa. E, mais uma vez, nós estamos aí aproveitando o prata da casa. Então, nós temos aqui o Júlio Roberto de Souza Pinto, que é doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, mestre em Liberal Arts for Whetton College, Illinois, nos Estados Unidos, especialista em Direito Legislativo e Educação, fez estudos na Espanha e na França e está partindo para fazer estudos pós-doutorais na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Tem aí ensinado várias disciplinas aí voltadas ao legislativo, entre elas instituições legislativas comparadas aqui no Cefor. Tem aí dois livros publicados que ele está aqui vendendo. Eu o convidei para fazer um sorteio gratuitamente, mas ele disse que não vai ser possível, porque ele gastou muito tempo escrevendo esses livros, né, e a esposa dele, né, brigava muito com ele, disse, não, mas depois a gente vai ganhar um dinheiro com isso. Então, infelizmente, ele disse que não vai, obviamente, que eu estou fazendo uma brincadeira, mas depois do debate, ele vai fazer uma sessão de autógrafos, vai falar aí no final da fala dele um pouquinho dos livros. O conteúdo do que ele vai nos brindar é que hoje está contido, né, em um dos livros, é parte da sua pesquisa, que tem muito esse olhar, esse olhar para fora e trazer e gerar reflexão interna, né. À medida que nós olhamos as nossas diferenças e comparamos elas com outros modelos, nós podemos refletir melhor o que a gente é e para onde que a gente pode ir, né. Claro, considerando as peculiaridades da nossa cultura legislativa, que é um dos pontos que serão, que será abordado aqui hoje. E também, eu acho que é difícil ter alguém que fez curso de processo legislativo que não tenha sido aluno do nosso Fernando Savoia. Quem não foi ainda, porque ainda não conseguiu fazer um curso, né, devido à disputa que é para compor aí. Agora ele está lá, não tem como fugir, né. Então, ele está dizendo aqui, hein, publicamente, que está mais fácil. O Fernando Savoia é o nosso mestre aí do processo legislativo, uma das pessoas, posso dizer, que mais entendem de processo legislativo brasileiro do mundo, né, porque também ninguém entende, né, fora a gente mesmo, né. Mas é legal colocar nessa proporção, né. O Fernando, ele dispensa apresentação, mas a gente gostaria de reforçar que ele é consultor legislativo desde, na verdade, eu não sei essa informação, 87, é, é, consegui graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e por direito também pelo SEUB, especialista em gestão legislativa pela Universidade de Brasília e mestre em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UES, né, o antigo Guilpert. E foi chefe da assessoria jurídica da Secretaria-Geral da Mesa e passou aí por um processo de consolidação, chefiou uma equipe que era, então, e continua, compor a mesa, a Secretaria-Geral da Mesa, né, tendo o Júlio como um deles e faz aqui uma referência à chegada do Secretário-Geral da Mesa, que nos brinda com a sua presença, Sérgio Sampaio, e que passou por um período, então, de consolidação do regimento interno dos entendimentos do processo legislativo da Casa e teve na mão aí do Fernando e das suas equipas, todos os abacaxis, né, vamos dizer assim, de entendimento, de compreensão e com isso ele foi obrigado a desenvolver, então, uma grande compreensão do processo legislativo. Então, nós teremos a oportunidade hoje, então, de ouvir mais na condição de debatedor. Eu queria, então, passar a palavra para o Júlio, que vai, portanto, então, nos falar um pouco da experiência, principalmente, da Espanha, dos Estados Unidos, em termos de processo legislativo. Boa tarde a todos. Para mim, é um prazer e um privilégio muito grande estar aqui. Me sinto honrado de estar comprando essa mesa com o Fernando, com o Cristiano e poder estar me dirigindo a... aos senhores e senhoras, também preparados, graduados e cheios de experiências aqui na casa e até também, eu sei de muitas experiências em outros parlamentos pelo mundo afora. Certamente que eu estou aqui na condição de um contribuinte no meio de muitos outros ou de todos os outros para um debate sobre o processo legislativo comparado, né? Pensando aí alguns pontos do processo legislativo, especialmente da... dos Estados Unidos e da Espanha, que poderiam servir de parâmetro para nós, para uma discussão das nossas próprias práticas processuais legislativas. Como o Cristiano falou, essa rápida apresentação que eu vou fazer, ela está baseada nesse meu livro, Poder Legislativo Brasileiro, Institutos e Processos, publicado pela Florença em 2009. Nesse livro, na verdade, eu faço uma análise histórica, não somente comparada, mas histórica e comparada do legislativo brasileiro. Então, eu traço um pouco a história do legislativo, né? Da sua estrutura, composição, competências, notadamente na sua relação com o executivo, né? E também as competências de cada uma das suas casas e a relação dessas casas entre si. Faço também uma análise histórica e comparada dos órgãos, da organização interna dessas casas, dos órgãos internos, do sistema de... da estrutura de liderança, dos sistemas de comissões, do funcionamento também e do processo legislativo, aspectos importantes do processo. E, finalmente, do... do Estatuto Parlamentar, do Estatuto do Parlamentar, do Congresso. Faço essa análise histórica, desde a Assembleia Geral do Império até os dias de hoje e também comparada com... especialmente os Estados Unidos, representando o sistema presidencialista, um sistema presidencialista mais típico, né? Além de ser o primeiro, né? Mas o mais típico. E, com a Espanha, representando o sistema parlamentarista também mais típico, apesar de o primeiro ser o britânico, na minha... no meu ponto de vista, a organização e o funcionamento das cores terrenerais da Espanha, elas são mais emblemáticas do sistema parlamentarista, europeu-continental, pelo menos. E, também, no livro, eu comparo com a França representando um sistema híbrido, uma combinação desses dois... desses dois sistemas de governo, né? A França, diferente de nós, ela começou parlamentarista e vem dando passos na direção de um presidencialismo. Nós começamos, pelo menos desde 1891, nós tivemos uma experiência parlamentarista anterior, no tempo do Império, né? Mas, desde 1891, pelo menos, começamos como presidencialistas e temos dado passos na direção de um parlamentarismo, na medida em que nós temos, ao longo da nossa história, incorporado vários dos institutos que são próprios do sistema parlamentarista de governo. Muito bem, nessa apresentação de hoje, eu estarei fazendo apenas uma análise comparada, tá? E utilizando apenas duas dessas referências estrangeiras, utilizando os Estados Unidos e a Espanha. Isso pela seguinte razão, porque eu acho que esses dois sistemas, eles são bem representativos esses dois países, esses dois países são bem representativos de dois sistemas políticos que eu queria comparar aqui, né? Para que, com base nisso, nós pudéssemos discutir alguns aspectos importantes do processo. Como os senhores bem sabem, né? Nos Estados Unidos, nós temos uma combinação de presidencialismo com majoritarismo, ou de escritarismo, como nós costumamos chamar aqui no Brasil. Então, o sistema de governo é presidencialista e o sistema eleitoral, né? A forma como os membros do Congresso, da House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados lá, e do Senado dos Estados Unidos, né? A forma como esses membros são eleitos, é pelo chamado sistema majoritário, né? Sistema eleitoral majoritário. Os representativos, eles representam um distrito congressual, né? Ao passo que os senadores representam todo um Estado, né? Então, a circunscrição, digamos assim, eleitoral dos representativos, dos deputados, ela é menor, em geral é menor, salvo algumas exceções em que o Estado tem apenas um distrito congressual, né? Em geral é menor do que a circunscrição eleitoral do senador. Então, nos Estados Unidos, nós temos uma combinação de presidencialismo com majoritarismo, que induz a uma certa cultura e prática política, e prática política, né? Ao passo que na Espanha, nós temos uma combinação de parlamentarismo com proporcionalismo de lista, ou de lista fechada, né? Então, na Espanha, os membros das Cortes Generales, como é chamado o Parlamento Espanhol, né? Tanto os membros do Congresso de los Deputados, que é a Câmara dos Deputados lá, quanto os membros do Senado, eles são eleitos pelo sistema, pelo sistema, quer dizer, pelo sistema proporcional de lista fechada, né? Os deputados são eleitos em circunscrições, né? E uma parte dos senadores também, os deputados representam as várias circunscrições eleitorais, e uma parte dos senadores representam essas circunscrições, outra parte é composta de representantes das comunidades autônomas da Espanha, que são 15, né? Então, eles representam essas comunidades autônomas lá no Senado. De novo, essa combinação de sistemas de presidencialismo com majoritarismo, no caso dos Estados Unidos, e parlamentarismo com proporcionalismo de lista, no caso da Espanha, elas induzem a uma cultura e a um comportamento político bem distintos, bem distintos entre si. Uma das principais características do sistema americano é o individualismo. Não é o individualismo visto no sentido mal da palavra, mas no individualismo no sentido de ser privilegiado aí as ações individuais e não as ações coletivas. As ações políticas individuais e não as ações políticas partidárias, digamos assim. Então, o sistema norte-americano, em combinação de presidencialismo com majoritarismo, leva a uma cultura política e um comportamento político um tanto mais individualista. Ao passo que a combinação espanhola de parlamentarismo com proporcionalismo de lista, leva a uma cultura e um comportamento político muito mais coletivo, digamos assim. Nós vamos ver isso muito claramente à medida que vamos destacar alguns aspectos do processo. Isso vai ter reflexo seguramente no processo legislativo que é praticado em cada um desses países. Então, no sistema norte-americano, de presidencialismo com majoritarismo, que privilegia as ações mais individuais, o controle social, o controle da sociedade sobre a ação política, ela é feita de maneira direta. Então, os constituintes, quer dizer, os eleitores daquele distrito congressual, eles elegem um único representante lá para a House of Representatives, a Câmara dos Deputados, e eles estabelecem uma relação, portanto, direta com esse representante lá. Os senhores sabem que a legislatura lá dura dois anos apenas. A cada dois anos, então, há novas eleições para a House of Representatives, com a Câmara dos Deputados de lá. E, normalmente, a taxa de renovação dessa House of Representatives é muito baixa. Quer dizer, chega-se até menos que 10%. De maneira que esses Representatives, eles são reeleitos aí seguidamente e estabelecem uma relação longa, continuada com os seus eleitores. Ao passo que, num sistema espanhol, que combina parlamentarismo com o proporcionalismo de lícia, que induz, que privilegia, que induz um comportamento mais coletivo, o controle social, o controle da sociedade é via partidos políticos. Então, nós temos nos Estados Unidos uma democracia mais tipicamente liberal, uma democracia em que o comportamento, digamos, as ações políticas, elas são mais individuais e o controle é feito diretamente pela sociedade. Na Espanha, temos uma democracia muito mais de partido, em que os principais protagonistas do processo político não são políticos individuais, mas são partidos políticos ou agrupamentos políticos. E isso, nós vamos ver, vai ter um reflexo muito importante no próprio processo. Muito bem, agora, ainda antes de entrar no processo propriamente, eu gostaria de fazer, então, uma outra comparação importante, que é decorrente, no meu ponto de vista, da primeira, da situação primeiramente posta e analisada e cotejada. Nos Estados Unidos, no Congresso dos Estados Unidos, na House of Representatives, na Câmara dos Deputados e no Senado, nós temos uma estrutura de liderança fraca, em comparação com outros parlamentos do mundo, digamos assim. Então, como é que essas casas congressuais lá, elas estão organizadas? No caso da House of Representatives, eles têm lá um speaker, que é o presidente da Câmara, digamos assim, que é o líder natural da maioria do partido majoritário, e aí eles têm ainda um líder da maioria, que, na verdade, é o segundo líder da maioria, porque o primeiro líder é o próprio speaker, é o próprio presidente, e o líder da minoria. Então, esse sistema político, ele induz a, digamos assim, a um comportamento mais político, mais dissento, e há uma espécie de bipartidarismo na prática. Há muitos partidos nos Estados Unidos, mas os que têm relevância política, que recebem votos, são basicamente dois, como os senhores sabem, os republicanos, mas um pouco mais à direita, centro-direita, já chegou a ser mais à direita, e os democratas, um pouco mais de centro-esquerda. Dá licença, Júlio. Está todo mundo ouvindo aí bem atrás? Está ok, mais ou menos? Posso aproximar mais? Eu só pedo para aproximar mais, porque se aumentar o volume, pode... Ok. Diferentemente na Espanha, nós temos uma estrutura de liderança forte. Sim, eu estava falando da estrutura de liderança, eu estava falando da estrutura de liderança, nos Estados Unidos, tem o Spica, os líderes da maioria e a minoria, tem os chamados WIPs, que são uma espécie de assistentes dos líderes, que como o próprio nome diz, eles saem para conduzir os correligionários, os membros daquela... da bancada partidária, nas votações, especialmente, eles lideram muito mais no plenário, e é basicamente isso. Então, nos Estados Unidos não existe uma mesa, uma mesa da Câmara, uma mesa do Senado, muito menos uma mesa do Congresso. Quer dizer, essa liderança, ela não se constitui um órgão, digamos assim, colegiado, pelo menos, e bem institucionalizado. Já na Espanha, nós temos o contrário, nós temos uma estrutura de liderança forte. Nós temos o presidente do Congresso dos Deputados, o presidente do Senado, a mesa do Congresso, a mesa do Senado, nós temos a chamada Ruta de Portavosses, que são uma espécie de colégio de líderes, digamos assim, que são os líderes dos grupos parlamentares, como são chamados, se tiver alguma coisa parecida com as nossas bancadas, partidárias aqui. E, basicamente, o trabalho lá, ele é, quer dizer, o trabalho é muito mais centralizado, os trabalhos são muito mais centralizados nas mãos dessa liderança, das duas câmaras lá. E, bem correlacionado com isso, nós temos, nos Estados Unidos, um sistema de comissões forte, talvez seja o sistema de comissões mais forte que haja no mundo. Então, lá as comissões são fortíssimas, elas costumavam ser mais fortes ainda, o poder delas foi um tanto atenuado mais recentemente. Tem havido, ao longo das histórias dos Estados Unidos, uma oscilação entre uma maior centralização, portanto, um fortalecimento das estruturas de liderança, e uma maior descentralização, portanto, um fortalecimento das comissões. Mas, ao longo de toda a história, as comissões, elas têm sido bem fortes. Os presidentes de comissão têm muito poder. E, as comissões, então, elas têm várias subcomissões, têm mais de 200 comissões e subcomissões no Congresso dos Estados Unidos. Então, a principal arena política nos Estados Unidos são as comissões e não propriamente o plenário. É lá que é travado todo o debate, que há participação da sociedade, que há audiências públicas, etc. No plenário, lá já não há muitas discussões, inclusive, a Camiri Unruals, ou Rua ou Camiri, pode aprovar, inclusive, um procedimento especial, eliminando a possibilidade, inclusive, de emendamento no plenário. Então, os debates no plenário, lá, são mais limitados. Eles são travados, principalmente, nas comissões. Já, lá na Espanha, acontece exatamente o contrário. Nós temos um sistema de comissões fraco. Só para vocês terem uma ideia, o presidente do Congresso dos Deputados, o presidente do Senado, pode presidir também as reuniões das comissões, se ele quiser. Eles podem presidir todos os órgãos colegiados das casas, das câmaras. O que demonstra uma maior centralização do poder e uma detenção do poder no topo da pirâmide. Uma outra coisa importante sobre as comissões espanholas é que as suas reuniões, elas são reservadas, elas não são públicas. Quer dizer, não há possibilidade de a sociedade participar presencialmente. É permitido que as reuniões sejam transmitidas. E é permitido que membros das mídias sejam presentes e denunciados, e transmitam os trabalhos. Mas não é possível a participação popular nas reuniões de comissão. Eles entendem que o principal debate realmente lá deve acontecer no plenário. ao passo que as comissões e as chamadas ponências, que são uma espécie de subcomissões, as comissões e as ponências são órgãos mais técnicos, e eles devem fazer um trabalho mais técnico. Portanto, não... Eles entendem até que a participação popular ali seria prejudicial à ordem dos trabalhos. Então, é interessante essa correlação. Onde nós temos estrutura de liderança fraca, nós temos um sistema de comissões mais forte. E, ao contrário, onde nós temos estrutura de liderança forte, nós temos um sistema de comissão fraca. Aqui no Brasil, eu diria, e o Fernando vai falar mais sobre isso depois, nós, eu costumo dizer que nós brasileiros temos essa mania do... nós temos essa tendência para o cozidão. Nós temos que jogar tudo dentro de uma panela e misturar tudo. Mesmo que, às vezes, essas combinações sejam não somente caras, mas também desfuncionais. E aqui no Brasil, nós combinamos um pouco das duas coisas. Nós tentamos ter uma estrutura de liderança forte, pelo menos institucionalmente, elas são fortes, a nossa estrutura de liderança é forte, institucionalmente, pelo menos. Não diria que, politicamente, elas sejam tão fortes assim. E, ao mesmo tempo, queremos ter um sistema de comissões também forte. Agora, nós sabemos que nem temos propriamente uma coisa nem outra. Nem a nossa estrutura de liderança é tão forte, como é o sistema de alguns países europeus, parlamentaristas, como Espanha, etc. na França, e nem temos um sistema de comissões forte. Mas aí você pode dizer, não, mas a nossa comissão tem o poder, tem o poder conclusivo, como nós chamamos aqui, como tem as comissões espanholas, as italianas, mas eu diria que isso aí não quer dizer muita coisa em termos de força política e institucional das comissões. Porque, na verdade, há várias possibilidades de esse poder ser retirado das comissões. Há vários meios regimentais para que isso possa acontecer. Então, na verdade, as comissões só deliberam conclusivamente sobre matérias que não são tão controversas ou que não envolvam, não são do interesse do governo ou da oposição, quer dizer, não se inscrevem nessa arena governo ou oposição, são questões mais, que, digamos, interessam mais a sociedade civil, de modo geral, questões sociais, questões éticas, e não tanto questões políticas, propriamente dito, que envolvam o embate político. Porque toda vez que uma matéria que tem potência política vai para lá, se encontra um meio de trazê-la para o plenário. Pois bem, com relação à iniciativa legislativa, entrando agora no processo propriamente dito, nos Estados Unidos, devido a toda essa, devido a toda essa combinação de sistemas políticos, essa cultura e essa prática política, lá nos Estados Unidos, a iniciativa, ela só é, primeiramente, congressual, e ela é individual. Então, só os representatives, ou os deputados e senadores, podem, formalmente, podem apresentar um projeto de lei. Ou, chamam lá, um deal, uma resolution, só os deputados e senadores. Entretanto, todos nós sabemos, como na maior parte do mundo, grande parte das leis editadas naquele país, é resultante de o que eles chamam lá de executive communications, que são comunicados do executivo, do próprio presidente, ou de secretários de Estado, ou de agências governamentais, que resultam em projetos de lei que passa a tramitar em qualquer das casas. Uma outra parte decorre de sugestões de eleitores mesmo, e também de sugestões dos legislativos estatuais. Então, a maior parte das leis editadas, então, ela é decorrente de iniciativa, de provocação, digamos assim, do executivo. E uma outra parte importante, ela é resultado de provocação também dos cidadãos de uma geral e outros setores da sociedade. Já lá na Espanha, a possibilidade o rol daqueles que estão legitimados a apresentar propostas de lei é bem maior. O governo, por exemplo, os grupos parlamentares, como são chamados, ou grupos de parlamentares, quer dizer, parlamentar individualmente lá não tem iniciativa legislativa. Lá na Espanha, um deputado ou um senador isoladamente não pode apresentar projetos de lei. Aliás, lá eles chamam de proposição de lei para as propostas de iniciativa parlamentar. Projetos de lei lá são apenas as propostas de iniciativa do governo. Então, os parlamentares individuais não podem. Tem que ter um número mínimo de deputados ou um número mínimo de senadores ou, o que acontece mais comumente, as propostas são apresentadas pelos grupos parlamentares, que são os, 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 o equivalente aos franceses grupos políticos, grupos políticos. Tem que ter alguma equivalência com as nossas bancadas parlamentares aqui. Só as bancadas lá que podem apresentar propostas de lei. Parlamentares individualmente não. Também é possível que as assembleias das comunidades autônomas o façam o povo. Agora, como eu disse, há principalmente dois tipos de propostas. Os projetos de lei, esses são de iniciativa do governo e as proposições de lei que são aquelas de iniciativa não governamental ou de parlamentares ou de grupos parlamentares ou das assembleias das comunidades autónomas ou do povo. Na verdade, na Espanha, só dois realmente têm legitimidade para propor lei. Na verdade, são o governo e as duas câmaras das cortes generais. Os dois casos, o Congresso dos deputados e os deputados e o Senado. Por quê? Porque todas essas proposições de lei que são apresentadas por grupos parlamentares, como eles chamam lá, grupos parlamentares, ou pelas assembleias das comunidades autónomas ou pelo povo, eles são submetidos a uma, o que eles chamam lá de toma em consideração. Então, lá, antes de a matéria poder tramitar, ela é submetida ao plenário que vai decidir pela conveniência e oportunidade de dar tramitação àquela proposta. Se o plenário não aprovar, achar que aquela matéria não é importante, a coisa não sequer começa a tramitar. Então, já as propostas dos governos, projetos de lei, não são submetidos a essa toma em consideração. Eles têm tramitação automática. Ainda que haja a possibilidade de as câmaras, de o Congresso dos Deputados apenas, na verdade, de ele aprovar o que é chamado de uma emenda à totalidade pela devolução. Então, é possível o Congresso simplesmente devolver, o Congresso deu uma proposta do governo. Então, rigorosamente, só quem tem iniciativa lá é o governo e as duas casas. As outras são iniciativas para provocar, digamos, e não para, não são iniciativas legislativas, propriamente dito, porque, rigorosamente, iniciativa legislativa é aquela iniciativa para fazer, tramitar uma proposta de lei e esses legitimados aí não têm. Um outro aspecto importante do processo que eu queria comparar é a própria legislação executiva ou a legislação pelo executivo ou deslogamento de competências legislativas para o executivo. isso é alguma coisa típica dos sistemas parlamentaristas de governo. Como o governo é formado pela maioria parlamentar e é, na verdade, uma espécie de braço executivo, uma longa manis do próprio parlamento, responde politicamente ao parlamento, então é possível que lá a maioria das propostas de lei são iniciativas do próprio governo. O governo ele tem vários poderes legislativos, ele participa ativamente do processo legislativo, porque o governo ele faz parte do próprio parlamento, os ministros eles são membros do parlamento, eles participam dos trabalhos das comissões, do plenário, normalmente. Agora, isso não é alguma coisa, digamos assim, típico dos sistemas presidencialistas de governo, se bem que o único sistema que hoje ainda permanece, o único sistema hoje presidencialista em que o executivo ele não detém formalmente competências legislativas, são os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos o presidente sequer tem iniciativa legislativa, não pode mandar um projeto de lei para o Congresso, para uma das casas do Congresso, quer dizer, não pode fazê-lo formalmente, se bem que, como eu disse, a maior parte das leis ela é oriunda de comunicados do executivo, ou comunicações do executivo. também, o presidente pode legislar, também lá o presidente não pode, nem pode o presidente lá legislar por delegação, nem isso. A Suprema Corte lá já decidiu que o Congresso não tem competência para delegar poderes legislativos ao presidente dos Estados Unidos. Muito menos, é uma coisa que eles não podem imaginar, a possibilidade do presidente editar a lei sem a prévia aprovação no Congresso. Agora, muitos podem dizer, mas eles editam o que chamamos de executive orders, que são uma espécie de decretos regulamentadores e é sabido que por meio dessas executive orders, muitos presidentes têm efetivamente legislado. Mas, esses atos, eles podem sempre ter a sua eficácia esvaziada por parte do Congresso ao se lhe negarem os recursos necessários. Como todo mundo sabe, aqui, lá nos Estados Unidos, é o Congresso que controla o orçamento. E é o Congresso que, na verdade, faz as dotações orçamentárias. ele aprova primeiro os programas e depois ele aprova a dotação orçamentária para aqueles programas. Se o governo, extrapolando a sua competência, resolver aprovar algum tipo de programa por meio de executive order, o Congresso simplesmente nega os recursos necessários para aquilo. Essa é uma possibilidade. já na Espanha, como costuma acontecer em todos os sistemas parlamentaristas, lá o governo pode editar decretos legislativos, como eles chamam, que são as leis delegadas nossas. Eles podem editar também, o governo pode editar decretos as leis que são equivalentes às nossas medidas provisórias. Veja que esse Instituto das Medidas Provisórias é um instituto típico do parlamento da lei. Todo mundo bem sabe disso. Agora, esses decretos leis, essas medidas provisórias, elas devem ser imediatamente submetidas ao Congresso de Deputados, que é a casa perante a qual o governo responde politicamente, e eles, se esses decretos leis forem convalidados, eles podem tramitar como projetos de lei regime de urgência, se for solicitado por um dos grupos parlamentares e for decidido pelo plenário. Muito bem, um outro aspecto importante que eu gostaria de pinzar aqui, de destacar com relação ao processo, essa questão do controle legislativo. O Cristiano tem falado muito, a gente tratou disso no primeiro ciclo de debates, como é feito esse controle legislativo nos dois sistemas? O controle nos Estados Unidos, ele é um controle mais descentralizado, o que faz todo sentido, considerando o arcabouço político todo daquele país. Ele é feito principalmente pelas comissões permanentes. Então, lá as comissões permanentes têm poder para sepultar os projetos de lei. Como aqui, a cada seção legislativa são apresentados milhares de projetos de lei. 90% desses projetos morrem nas comissões. Se as comissões não rela, como eles dizem lá, proferirem essas propostas, elas morrem ali e nunca vão e não vão para o plenário. Claro que há, como nós vamos ver, alguns meios de se contornar os poderes das comissões. Nós vamos ver isso em seguida. Mas, o que é importante dizer é que, lá nos Estados Unidos, as matérias vão para as comissões, que vão para as subcomissões, ali há as audiências, enfim, ali o processo é amplamente debatido, a matéria é amplamente debatida. Depois a comissão decide se vai interminá-la pro plenário. Se ela simplesmente não aprovar, a matéria está virtualmente rejeitada. E, como eu disse, 90% dos projetos morrem lá nas comissões. Então, esse controle é feito lá na ponta, digamos assim, lá nas comissões. Já no, já na Espanha, como é de se esperar, pela própria estrutura e organização do parlamento lá, o controle é mais concentrado. Esse controle é feito pelos grupos parlamentares, por exemplo, já dissemos aqui que lá os parlamentares individualmente não têm iniciativa de lei. Então, primeiro, eles têm de apresentar a proposta dele para o grupo parlamentar a que eles pertencem. Mas, se isso for aprovado pelo grupo parlamentar, aí, sim, a coisa é apresentada à Casa Legislativa. Mas, esse controle é feito principalmente pelas câmaras, como nós já falamos, por aquele procedimento de toma em consideração, ou tomada em consideração. Quer dizer, mesmo esses projetos mais cinco, mesmo essas propostas apresentadas pelos grupos parlamentares, elas precisam ser tomadas em consideração para que elas possam ter tramitação. Então, é feito um controle ali. Lá na Espanha, você não tem milhares de proposições tramitando, só aquelas que o plenário acha relevante politicamente. E todas elas vão, a maioria delas vão ter uma consequência. E também, esse controle é feito pelo governo. Porque, quando a proposta não é do governo, a matéria tem de ir para o governo para ele se manifestar sobre a tomada em consideração dela. Especialmente, se ela envolver matéria financeira orçamentária. Aí, o governo vai ter de concordar com a tramitação daquela matéria. se ele não concordar ela não tramita. As emendas, por exemplo, elas precisam ser submetidas se elas vão envolver matéria, envolver despesa, aumento de despesa, diminuição de receita, elas precisam da anuência do governo. Então, lá na Espanha, só para concluir, o controle, quer dizer, em ambos os casos há um controle dessas proposições. no Congresso dos Estados Unidos, nas comissões, na Espanha, nas Cores Terrenerales, pelo plenário, mas numa primeira leitura, digamos assim, em que se decide pela relevância. Se eles não entenderem o que é relevante, nem se abre prazo para emendamento, a coisa nem tramita. aqui no Brasil, eu diria que não há quase qualquer controle, porque todo parlamentar pode propor, as comissões, elas não têm muita força para arquivar esses projetos, essas propostas, porque há possibilidade até de o presidente intervir, fazer a matéria avançar e até ser avocada para o plenário. Além disso, muitas dessas matérias passam por pressão política, mesmo sem ter relevância, e elas são represadas ali na boca do plenário, o que a gente chama de pitógeno, elas ficam pitógeno prontas para o horário do dia, que é um grande limbo, ali onde ficam milhares de proposições, inclusive proposições com urgência, urgentíssima, elas ficam ali e nunca vêm ser apreciadas. Mas imagine o tempo que se gastou os recursos com todo esse material tramitando para não ter qualquer resultado lá na frente. Quanto à deliberação, lá, analisadas as propostas nos Estados Unidos, analisadas as propostas e as emendas a elas apresentadas por subcomissão e aprovado para ser por uma ou mais comissões, os processados são incluídos numa das cinco que eles chamam de calendars, que são as nossas pautas. Então, lá, na House of Representatives, tem cinco pautas, cinco agendas. A agenda da União, a agenda da House, chamam lá, a agenda privada, a agenda das correções e a agenda das moções de exoneração. Então, nessa agenda, lá, as propostas, elas são públicas ou privadas, porque todas são de iniciativa parlamentar. Então, seguindo o modelo britânico, eles consideram algumas públicas que estariam relacionadas mais com o direito público, aquela nossa divisão entre direito público e privado, seriam aquelas de interesse mais relacionadas com o direito público e as privadas mais relacionadas com o direito privado. Na agenda da União e na agenda da House, só podem ser colocadas as propostas públicas. Elas têm prioridade. Aquelas que envolvem matéria financeira orçamentária, elas vão todas para essa agenda da União e as demais para a agenda da House. Na agenda privada, vão as propostas privadas, agenda de correção, vão algumas propostas que são consensuais, que têm a ver só com correção de alguma legislação, de alguma irregularidade, e que são consensuais, são chamadas de bipartidárias. Tem a anuência dos dois partidos, e aí elas entram nessas agendas de correção e são rapidamente apreciadas. E a agenda de moção e desoneração de comissão, quando há essa possibilidade de você contornar uma comissão, a comissão, e colocar a matéria nessa agenda se isso for aprovado por uma vasta maioria da Casa. Já lá na Espanha, as propostas, analisadas as propostas e as emendas apresentadas, isso é feito a portas fechadas por uma ponência, que é uma espécie de subcomissão, lá não tem a figura do relator, também nos Estados Unidos, lá quem relata as matérias em penário é o próprio presidente das comissões, lá nos Estados Unidos. lá na Espanha, quem relata a matéria é essa ponência, essa ponência que examina, que é uma espécie de subcomissão, examina a matéria e prepara um que ele chama de informe, que dali vai resultar o dictamen que é o parecer da comissão. Então, depois disso, e aprovado o parecer pela comissão em reunião reservada, como é disso, os processados, então, vão para o pleno, se não for o caso de competência legislativa plena das comissões, que é o que existe lá também. E aí, a House ocasionalmente permite a pronta apreciação de propostas, é outro aspecto desses procedimentos de aceleração ou de urgência, lá a House ocasionalmente permite a pronta apreciação das propostas com o parecer ou o pendente de parecer de comissão, quando há acordo na área de todos os representativos, quando há uma moção de suspensão das regras da House aprovada por dois terços dos deputados, ou quando há uma moção de exoneração de comissão aprovada pela maioria, ou por uma resolução especial proposta pela Rua Ocamiri, que lá é uma das comissões mais importantes, controlada pela maioria, digamos assim, é quase seis para três, é controlada pela maioria, e essa comissão é que define as regras de apreciação da matéria pelo plenário. Lá não há o regimento lá, ele não é tão exaustivo, tão detalhista quanto o nosso regimento. Lá, cada matéria recebe um tratamento específico no plenário, e quem decide por esse procedimento é essa House, essa Rules Camille. E lá na Espanha, a requerimento do governo, ou de dois grupos parlamentares, ou de um quinto dos deputados, a mesa do Congresso pode atribuir urgência à tramitação de matéria, que implica em redução dos prazos pela metade. Outra possibilidade é de o pleno decidir apreciar o projeto ou a proposta de lei tomada em consideração sem que antes tenha sido distribuída à comissão, que é chamado lá de leitura única, quer dizer, se aprecia a proposta em uma única leitura, não vai para a comissão, já ali, de início, já se decide sobre a matéria. Por último, há requerimento de grupo parlamentar ou do governo, essa ruta de portal ossos, que é quem controla a ordem do dia lá, pode incluir na ordem do dia matéria sem parecer de comissão. E aí, o meu tempo já se esgotou, só pensar aqui uma coisa mais. Então, antes de a matéria ser submetida ao pleno, essa é o caminho que propõe os termos e as condições do seu debate, já falei disso, lá, quem decidisse a presidência na Espanha, ouvida a mesa e a junta de porta-vozes. Uma coisa importante só para concluir é que o bicameralismo espanhol, diferente do bicameralismo norte-americano, ele é imperfeito, lá o Senado não tem muita força, o Senado é uma casa de revisora por excelência, tem dois meses para apreciar a matéria, ele só pode, só tem poder mesmo, como na Inglaterra também, no Reino Unido, só tem o poder de retardar a apreciação, ele não tem poder de veto propriamente, não é? E eu vou encerrando por aqui, o mais a gente discute mais tarde. Obrigado. Muito obrigado, Júlio Pinto. Lembrando que essa apresentação ficará disponível, repito, no site, no link 100 www, você visita diretamente legistica.ning.com você vai poder acessar totalmente esse conteúdo e quem quiser conhecer mais também lê o livro do Júlio, qual é o título, O título não tem absolutamente nada a ver com o que ele falou, é o Poder Legislativo Brasileiro, obviamente que ele utiliza esses estudos para comparar com o nosso sistema, como parte inicial da palestra dele. Bom, nós vimos aí como as diferenças de sistemas legislativos tem muito a ver com a cultura política e a forma como esses países se organizam e também com o seu sistema eleitoral. Então, queríamos passar a palavra agora para o Fernando Saboia, para ele então livremente fazer comentários aí ou reflexões sobre aí assuntos mais então do nosso próprio sistema e em especial Fernando, se você puder alguma, queria saber muito a sua opinião sobre nós temos muito, estamos muito preocupados com esse com esse debate sobre a quantidade de proposições, né, essa forma extremamente aberta que o sistema brasileiro tem de apresentação de proposições, obviamente que isso é bom por um lado, né, que é muito democrático, tem aquela coisa da proposição-debate, ela, eu acho que isso é um benefício em si, a proposição não precisa necessariamente virar lei para ela gerar um benefício, ela gera um debate, isso por si só é um aspecto positivo do sistema democrático, né, da casa onde se parla, né, do parlamento, mas também a situação de hoje nos remete, né, parece, né, que nós estamos aí com quase 15 mil proposições ainda no começo de legislatura, nos remete a saber se também essa excessiva liberdade não pode gerar alguns problemas e nós já vimos no debate anterior que há, talvez, o investimento nosso em criar avaliações prévias de impacto legislativo pode ter dificuldade de ser implantada em virtude do nosso supervamento, por exemplo, da consultoria legislativa em cuidar dos diversos aspectos da tramitação desses 15, dessas 15 mil proposições. Fernando. Boa tarde a todos os colegas, já cumprimentar o Cristiano e o Júlio, parabenizar aí o Júlio pela apresentação e vou assim, gostei muito de dar a palavra ali que ele diz livremente, né, porque era mais ou menos isso que eu estava pensando mesmo em fazer. O Júlio expôs, assim, em linhas gerais, dois, assim, modelos, né, que podem, se não puros, mas, pelo menos, paradigmáticos, dois sistemas políticos bem definidos, o sistema americano, com a sua característica de individualismo, distributivismo, partidos fracos, comissões fortes e tudo ligado mesmo à questão da gestão orçamentária e tudo mais, e ao sistema eleitoral majoritário e o sistema espanhol representante bastante típico, né, do sistema parlamentarista, com bastante diferenças aí, com partidos fortes, com, né, de se esperar por definição e uma organização parlamentar também que vai coerente com isso. Então, eu queria, assim, tocar em alguns pontos e falando, pensando um pouco no nosso parlamento, na nossa Câmara de Deputados, a partir desse pano de fundo aí, pensando, inicialmente, assim, nós temos um sistema híbrido, né, da nossa cultura política, nossas várias influências, enfim, não é uma coisa para a gente sentir vergonha nem nada, é o que nós somos, graças a Deus, somos mestiços em praticamente tudo, né, e, embora alguém diga que se uma coisa só tem no Brasil e não é Jabuticaba, é bom desconfiar, mas acho que tem muito mais coisa do que Jabuticaba que só tem no Brasil e funciona, e é muito boa. Mas, de qualquer maneira, é um sistema que combina vários desses institutos, às vezes, combina bem, às vezes, não tão bem, às vezes, causa perplexidade às pessoas que esperariam que simplesmente nada funcionasse, de alguma maneira, funcione. Mas, então, pensando muito especificamente do processo legislativo, tocar alguns pontos aí que têm a ver com essa combinação de coisas e no resultado delas para nós. E o primeiro ponto até vai ao encontro da provocação aí do Cristiano. Eu imagino, penso, que nós estamos no momento de considerar a nossa absoluta ausência, na minha opinião, vou evitar esses termos, absoluta, a nossa bastante notável ausência, na minha opinião, de algo parecido com uma gestão do processo legislativo. e pensando só em processo legislativo, sem pensar nos outros papéis do parlamento, sem pensar nas outras atividades do parlamento, que muitas vezes não tem o devido espaço para nós aqui na nossa cultura política. Mas, quando eu digo ausência do processo legislativo, estou pensando nessa combinação, por exemplo, da ausência, da não limitação de iniciativa, iniciativa individual, fragmentada, multiplicada, muito estimulada por um efeito quantitativista produzido pela mídia ao longo do tempo, quer dizer, uma ideia que ninguém sabe de onde vem, de que o parlamento do banco produz muitas leis, e que o deputado do bom é o que apresenta muitos projetos, é como se isso tivesse qualquer coisa a ver com a vida, não tem absolutamente nada com a vida, quer dizer, o parlamento não tem que produzir nem muitas, nem poucas leis, tem que produzir as leis necessárias, as leis adequadas e as leis que vão ter repercussão na sociedade, que vão produzir aquilo que se pretende. E se isso é pouco ou é muito, acho que é uma categoria de análise que não deveria nem entrar em consideração a princípio. A não ser no segundo ângulo, que é o ângulo mesmo dos recursos, dos meios disponíveis, materiais e humanos para produzir a quantidade de leis que nós precisamos produzir por período. Então, acho que nós pensarmos as nossas regras regimentais aqui, constitucionais regimentais, de iniciativa, essas regras de apensação, arquivamento, desarquivamento, produzindo essa lista de matérias prontas para a pauta que o Júlio chamou de língua, às vezes chamam de purgatório, que ficam ali espiando pecados até um dia. Não podem sequer ser arquivadas definitivamente, muitas delas, por conta das nossas regras. Número de comissões especiais, eu fico imaginando um deputado tentando organizar a agenda dele. Ele não tem como saber, nem essas histórias ordinárias da Câmara, ele não tem como saber se haverá, que dia haverá e que hora haverá. Nem as ordinárias, que tem dia e hora marcado no regimento, porque pode haver seções extraordinárias que vão complicar aquela história toda. Ele é membro de não sei quantas comissões especiais, a parte administrativa desse caos, a gente sente aqui, no DECOM, sente na consultoria, como é que a gente agira os plenários, como é que a gente organiza a vida, e o que a gente sente falta, não tem ninguém pensando nisso do ponto de vista de gestão. Mesmo que, talvez seja difícil a gente avalhar isso como, igual a gente saiba que isso repercute diretamente na qualidade do trabalho legislativo, que tem que repercutir, mas talvez a gente, essa é uma discussão um pouco mais delicada para travar com os deputados, por exemplo, mas talvez a gente pudesse começar perguntando aos deputados como eles se sentem em relação ao uso do tempo deles e dos recursos que eles têm, se eles consideram, por exemplo, o ano legislativo deles produtivo, que eles conseguiram participar dos debates que eles achavam que deviam, se eles acham que os projetos deviam ter tramitação tiveram, ou se eles têm a sensação de que fizeram várias coisas e não produziram muita coisa, não produziram nada, qual é a avaliação que eles fazem do trabalho deles mesmos, talvez para estimulá-los a pensar um pouco na gestão do processo. E fazer um talcozinho de quanto custa um dia de tramitação de um projeto de lei, por exemplo, e trazer isso como um insumo. Há alguma racionalidade que nós estamos fazendo, essa agenda de trabalho, pelo menos fatível, se você pegar um deputado atuante, ele dá conta de todas as coisas que ele deveria dar conta, ou nós já estamos assumindo que ele não vai fazer tudo que ele teria que fazer, porque é humanamente impossível. Então, ele vai assinar a presença na comissão, dois, três, quatro, participar de quatro reuniões ao mesmo tempo, rodando e a assessoria das comissões enlouquecidas, telefonando para o deputado na hora que tem um pedido de verificação, enfim. Então, não há ninguém gerenciando isso, nem do ponto de vista da produção, nem do ponto de vista da organização disso. Desde que eu não estou falando de definição de agenda, estou falando de calendário de atividades. Não estou nem falando da questão de definir a agenda, que isso é uma história, mas desse regime de funcionamento aqui, você vai em outros parlamentos e as pessoas sabem que dia, que hora, que pauta, como é que isso vai ser, sabem como um mês antes, dois meses antes, e nós não temos essa, nós não temos uma comissão de normas como o Congresso americano ou comissões permanentes que pudessem, talvez, fosse o suficiente para fazerem essa organização. Bom, tem 52 mil projetos, nós vamos tramitar três esse semestre, são esses aqui, acabou e pronto, e vamos discutir isso politicamente, e não ficar naquela história de que faz de conta que nós vamos cumprir prazos, como se o processo legislativo fosse como um processo judicial, que tem prazo, tem que ter celeridade, que é um conflito entre partes, que tem que ser solucionado, pacificado, processo legislativo não tem necessariamente que terminar, do ponto de vista de uma decisão. Então, é uma discussão enorme aí, teórica e tudo mais, que a gente teria que tentar fazer, e aí nós temos um problema que é a própria intervenção do presidente da República, seus poderes legislativos, mas eu acho que essa questão, ela tem que ser sempre detalizada, sempre moderada por um olhar interno também, porque se o presidente da República tem esses poderes pra alguns excessivos legislativos, isso vem aí da nossa história e tudo mais, por outro lado, o Congresso também não se organiza, por exemplo, pra apreciar as matérias e apreciar a agenda do presidente da República de uma forma mais eficiente, só pra dar um exemplo assim, é tranquilo, básico, todo mundo fala de medida provisória, a tramitação, o fato da tramitação impossível, a tramitação que não faz sentido nenhum, do ponto de vista prático, ela é feita pra não ser feita, até nas aulas, olha, se você ler o cap, os cap dos artigos da resolução de 2002 do Congresso, é o processo formal de a pressão das medidas provisórias, nada acontece, se você quiser saber o que acontece, dê os parágrafos, que diz assim, se não aconteceu o que está no cap, aí vai, é isso que acontece. O regimento da Câmara até hoje não tem uma única linha sobre medida provisória, apreciação de medida provisória, não tem. Nós continuamos, o que eu acho é que nós vimos de um momento de exceção, porque o procedimento legislativo praticamente não existia, e aí, contando histórico pra muitos, a história mesmo, está lendo dos livros, mas alguns de nós passamos por ela, e nós entramos numa fase pós-88, que foi uma fase que no Brasil era redemocratização e tudo mais, mas uma profunda crise econômica, instabilidade financeira mundial e tudo mais, e nós aceitamos muita coisa por conta de um regime de urgência e calamidade pública que as pessoas não notaram que acabou. Naquele momento, com hiperinflação, não sei o que, você justificava muito desses procedimentos. A gente viveu em regime de urgência, mas isso passou, não é mais a nossa realidade, nem econômica, nem social, mas ainda é legislativa. Nós continuamos funcionando como se estivéssemos no regime de calamidade todos os dias. Então, deixando esse comentário de lado, mas olhando só para o processo legislativo, acho que um ponto é essa questão da organização, da gestão do processo legislativo. Hoje nós temos dados, os nossos grupos de pesquisa, fazendo um pouquinho de propaganda do CEPOR, os colegas têm produzido trabalhos aí que quantificaram essas coisas, identificaram essas coisas, a gente tem como dizer quantos, como, para onde, quanto tempo leva, enfim. Um outro ponto, o processamento da votação. Quando eu vejo outros parlamentos, como as coisas, os debates são feitos no plenário, a gente fica assim com uma inveja terrível, porque nós temos um processamento de votação absolutamente caótico. Até agora mesmo a gente estava conversando ali antes do início, debatendo os temas desses nossos aqui de requerimentos, mas acumulamos textos ao longo da tramitação, um texto, dois textos, três textos, e o primeiro texto pode ser recuperado lá na frente, vamos acumulando emendas, emendas, subemendas, e nada morre, tudo fica, tudo fica, tudo chega no dia no plenário. Não tem aquela lógica de a gente ter um texto inicial, produzir o segundo texto, aquele já foi, aquele está superado, vamos só com isso, nós sempre mantemos tudo vivo, tudo vivo, chega no plenário, temos os salços gloriosos de estados, para aumentar um pouco a confusão, as emendas aglutinativas, que a ideia é que elas resolvam a confusão, mas às vezes elas aumentam mais ainda, e tudo isso vira instrumento, às vezes meramente, de protelação, nós temos um processo legislativo, um processo de deliberação no plenário, que estimula táticas meramente procedimentais, um jogo de mecanismos, de requerimentos, formais, enquanto o trabalho legislativo mesmo está sendo feito em outro lugar, de outra maneira, e um estímulo à improvisação, que nós, brasileiros, adoramos improvisação, para nós o máximo não é você resolver um problema complexo, é você entrar no meio de uma confusão e ter um insight, um negócio, fazer uma jogada de gênio, um gol de plato e ganhar a copa, o negócio de treinar, não sei o que, nós temos um desprezo cultural a esses valores, nós achamos que o legal mesmo é ali na hora você sacar um lance, faz um requerimento, o líder vai, dá um nó na mesa, dá um nó em todo mundo, ou você bola um texto do emenda aglutinativa fantástica, que todo mundo lê, na hora todo mundo achou que foi taxa, ninguém vai ter tempo de ler de novo para ver se é mesmo, então foi, um processo de votação que não termina numa redação final, que não termina num texto, como se o país estivesse se acabando todo dia, não pudesse esperar 48 horas, 72 horas para você produzir um texto minimamente coerente, enfim, então o próprio processo de votação, e aí vem várias coisas que o Júlio mencionou, o papel das comissões, de fato elas têm um papel informacional importante, técnicas, decisórios políticos, nós estamos nesse dilema não resolvido, quer dizer, nos Estados Unidos as comissões têm um papel mais claro, elas são atores de veto, elas são comissões que decidem, decidem politicamente, filtram politicamente, alguém tem que filtrar, porque eles também não têm, é limitação, iniciativa, legislativa, do ponto de vista quantitativo, como nós não temos, mas eles filtram, a comissão de normas filtra, as comissões filtram, ou na Espanha, as comissões têm um caráter técnico, de redação, de elaboração, de cuidado com o texto para ser produzido, e o debate político é no plenário, então nós temos um sistema que não combinou isso muito bem, e o papel das comissões acaba sempre um pouco impreciso, impreciso, uma hora elas funcionam mais tecnicamente, e aí você vai ter que ver tipo de matéria, se é matéria governo-oposição, se é matéria que não seja um debate político-ideológico, aí a comissão vai ter um trabalho mais técnico, ou não é, ela vai ser mesmo uma comissão política, o debate político que vai ser feito ali, enfim, mas há uma certa imprecisão, e aí o que acontece? Nós temos uma única regra de debate para as comissões, de apreciação, que tem que servir para tudo, e aí muitos problemas vão surgir mesmo, e a produção dos textos no final vai sendo ficando comprometida, até porque nós importamos da nossa cultura processual e judiciária, esse amor aos recursos, aos embargos, aquela briga meramente procedimental, enfim, então isso está um pouco na nossa cultura, e por exemplo, se estimula muito mais no plenário, às vezes, a apresentação de destaque do que de emendas. A discussão no plenário é encerrada rapidamente, ou nem há, que é o período em que se podem apresentar emendas, a emenda é trabalho legislativo típico, você senta, redige, pensa no texto, mas aquilo passa e fica tudo para resolver com o destaque, fazer alguma mágica no destaque, para resolver a vida, só que o destaque não serve, não é para isso, o destaque não é para isso, não é para produzir texto, é para pontuar a votação de texto, que teoricamente está pronto, enfim, o procedimento legislativo é um outro ponto. O terceiro seria essa organização interna, das bancadas políticas aqui, também aí nós temos uma mix de institutos, nós temos, por exemplo, maioria e minoria, que na verdade não serve para muita coisa, nós não somos um parlamentarismo, então são institutos, ficaram na Constituição de 88, por acaso, porque ela foi parlamentarista até o oitavo mês de gestação, depois teve uma transmutação genética, ela virou presidencialista, mas não deu para consertar tudo, e aí está lá na Constituição que no Conselho da República tem que ter, tem que ter a maioria da minoria, mas em termos do regimento interno da Câmara, isso não serve para rigorosamente nada, a não ser para multiplicar os requerimentos, de tudo quanto é coisa, mas não tem. Os próprios blocos parlamentares, nossos blocos aqui partidários, também não é caro, eles, apenas é difícil de cálculo para a proporcionalidade, mas não são eles que fazem os acordos políticos, as alianças políticas não estão nos blocos, não tem a ver com o governo, não tem a ver com muita coisa assim. E o que acaba funcionando na prática é algo que não está formalizado em lugar nenhum, que é as bases de coalizão de apoio ao governo. Isso funciona, isso funciona, mas não tem uma expressão formal. Então, essa organização interna aqui também não é muito clara, tanto que o Colégio de Líderes no Duro do Duro não existe. O que existe é a reunião de líderes, coordenada pelo presidente, porque o Colégio de Líderes está no regimento, não teria participação do presidente, reuniu os líderes que votariam por peso, ponderado das bancadas. Isso nunca aconteceu nenhuma única vez. Nenhuma única vez. O que aconteceu ao longo dos anos foi a institucionalização de algo que nem está no regimento, que é uma reunião em que o presidente da casa coordena acordos com os líderes. Mas isso, de novo, qual é o papel desse Colégio de Líderes? É meramente pauta, é meramente agenda, às vezes discussões de médios acabam entrando ali. Então, tudo isso vai comprometendo a maneira como os textos vão sendo produzidos. E aí, no bojo disso, tem o sistema de comissões, como a gente já mencionou aí de alguma maneira, qual perfil que elas vão ter, qual papel que elas vão ter no nosso processo legislativo, porque são comissões por um lado técnico, por um lado decisório, quando se diz decisório, se diz políticas. A Constituição mesmo tem essa ambiguidade de alguma forma, porque fala que as comissões têm poder conclusivo, mas fala que elas são compostas por proporcionalidade partidária e deliberam por maioria. Aí vem o regimento e diz que os líderes indicam e desindicam como querem. Então, você cria esse, o que o Júlio apontou, essa indefinição aí. Os presidentes de comissão só têm mandato de um ano, o deputado não tem carreira longa na comissão, então ele não tem um estímulo institucional a se especializar naquela matéria. Até acontece em algumas comissões, mas por outros caminhos aí, isso não foi reconhecido pelo regimento ainda como um valor, como um valor que os parlamentares e as comissões, de fato, produzam trabalhos técnicos. Isso não é bom nenhum, é só questão de opção, que você pode dizer, não, as comissões vão ser o solo de debate político, e o trabalho técnico vai ser feito de outras posturias, vai ser feito em outro lugar. O que talvez mais traga prejuízo para o nosso processo legislativo é essa indefinição, é de papéis, nem de dobro, porque esse objeto assim diz tudo, os outros parlamentos se resolvem de alguma maneira, os parlamentos que se institucionalizaram, que servem de modelos, enfim, caminharam em uma direção ou noutra. Nós nunca fizemos uma revisão dos procedimentos legislativos, que eu saiba, de 88 para cá seguramente não, quer dizer, o Regimento 89 ele é mais ou menos a reprodução do Regimento anterior, com algumas adaptações e algumas coisas que ficaram meio truncadas, porque quando se fez o Regimento 89 nem se tinha muita clareza dos institutos constitucionais novos que estavam ali em vigência, você pode olhar a tramitação de proposta de emenda constitucional, se você deu o Regimento, parece que nós vamos examinar a emenda do Senado com a possibilidade de rejeitar e não pode. Então, não foi um Regimento feito, nem podia ser, era um ano de vigência na nova Constituição, ele não foi feito com base na experiência de um novo modelo constitucional, foi feito porque tinha que fazer, tinha que fazer logo e a coisa tinha que andar, mas nunca houve assim uma, que eu saiba, uma revisão dele levando em conta essas coisas todas. E aí, só para um último ponto para mencionar, a falta, seria a questão da própria liturgia das sessões ou a falta dela. Se você olha como as nossas sessões acontecem, não é de se esperar que um trabalho racional se produza ali facilmente. É claro que a gente sabe que isso é feito informalmente, é feito informalmente muitas vezes, mas nós temos um procedimento legislativo que no regimento ele ainda é marcadamente oral, ele é marcadamente oral, mas tem que ser reduzido a termo rapidamente, tem que virar escrito de uma hora para outra, porque no final das contas é isso, o escrito não é necessariamente papel, ainda que seja um documento virtual, mas ele tem que ser traduzido e isso, nós estamos assim, fazendo procedimentos em plenário que não são compatíveis com isso. pareceres dados oralmente de última hora, reformulados, aquilo que teve que ser feito numa comissão, talvez até as portas fechadas num primeiro momento, para se chegar a um debate técnico e depois expor aquilo para o debate público, político, acaba sendo feito ali um pouco na sombra. E a questão, volto a dizer, não é uma opção política, nós estamos discutindo qualidade do texto produzido, nós não estamos discutindo quem é que vai escrever, o que vai escrever, não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo a qualidade do texto produzido e porque os próprios técnicos do governo se ressentem disso. Porque se você for conversar com o técnico lá que participou da elaboração da tâmica provisória e ela vem para cá, isso também está desesperado que o texto que ele fez lá, que tinha coerência, que tinha sentido, que atendia ao ponto de vista do governo, ao impacto necessário na sociedade e agora não sabe o que vai ser do texto dele. Não é discutir o mérito de nada, mas será que essa maneira de trabalhar produz ou tende a produzir ou pelo menos não atrapalha a produção de textos relativos coerentes? Então, assim, alguns pontos aí, talvez tenha outras coisas para pensar, eu sei que eu falo um monte de coisa rápido que é para dar um sujo do mesmo em vocês, a ideia é um pouco essa, é que deixasse um monte de coisa rodando na cabeça, porque elas rodam na minha cabeça há muitos anos, então vão rodar também e aproveitando um pouco esses institutos aí que o Júri expõe, para a gente ter uma ideia de assim, as coisas podem ser diferentes, não tem necessariamente que ser assim, não é dizer que nós vamos mudar completamente o que nós somos e o que nós fazemos, porque todos esses sistemas são produtos históricos de culturas políticas, de instituições políticas, como o sistema eleitoral, por exemplo, que se sedimentam ao longo do tempo e é muito difícil mudar e talvez não seja necessário mudar mesmo, assim, em termos de produção de texto legislativo, mas, então não é a ideia assim, que nós vamos fazer uma coisa completamente nova que nem mesmo nós vamos entender, né, virar o parlamento britânico de uma hora para outra, mas, um olhar crítico, a ideia de que as coisas podem ser diferentes, uma avaliação do que se faz, né, e aí vem a questão da qualidade legislativa, de alguma maneira, ver o produto final disso e a própria necessidade, assim, talvez a gente pesquisasse a quantidade de leis que são promulgadas e no dia seguinte há projetos tramitando para corrigi-las, né, no dia seguinte, às vezes, nem está ainda sancionado, a consultoria já está lá fazendo algum projeto para corrigir, porque ficou truncado aqui na Câmara, porque não teve redação final, porque acabou meio assim, foi para o Senado, para o Senado consertar, mas aí era urgente, não sei o quê, o Senado também não deu para consertar, e aí a lei já sai, assim, confessadamente, falha. Então, algumas colocações aí, algumas provocações, e aí vamos para o debate, né, talvez vocês tenham respostas para tudo isso, e a gente consiga sair daqui com bastante ideias aí, e aí a gente depois põe tudo na mão do Sérgio para ele dar um jeito de colocar em prática, né, Sérgio, com a nossa ajuda. Tá bom, obrigado. Muito obrigado, Fernando Saboia, é realmente essa sua versão acelerada aí, é impressionante. Meus alunos aí, os colegas fazem curso, sabem que em aula é completamente diferente, né? É completamente outro tom, mas enfim. Gente, eu esqueci de mencionar aqui o Fernando agora, ele é diretor do Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos Deputados, então, pode então contribuir com esse debate. Bom, está aberto aí para o debate, consultor, o secretário-geral da mesa gostaria de nos brindar com algumas palavras aí. Bem, gente, serei breve, mas queria primeiro cumprimentar aos nossos palestrantes, Júlio, foi muito importante estar aqui hoje, aprendendo, tomando conhecimento de outros sistemas, do mundo afora, de como se organiza o processo legislativo, o processo de elaboração de leis, que como nós já sabemos, isso não quer dizer que tenhamos que importá-los, trazer esses modelos para cá, mas nós devemos sempre aprender um com os outros, né? Então, você fez uma exposição muito clara que realmente nos indica em alguns momentos ideias, caminhos a serem perseguidos. Parabéns pela clareza, parabéns pela forma como fez a exposição. Fernando, eu também queria cumprimentá-lo, viu, pela forma de nos instigar, assim, a refletir sobre alguns temas, essa provocação muito oportuna, fruto da sua vivência aqui na casa, que conhece, sabe quais são os entraves, as dificuldades, aquilo que realmente é, diria-se, teratológico em termos de processo legislativo, e são muitos, são muitos os temas, as questões, e também, viu, Cristiano, me cumprimentar, você e toda a equipe, né, a assessoria, junto ao DECOM, mas, na verdade, que atua junto, toda a área legislativa, buscando o aperfeiçoamento desse processo. O que me faz, agora aqui, eu queria aprecer algumas considerações, eu fico, a partir de todas essas exposições, me questionando aqui, em que momento, ou será que nós vamos poder fazer uma conexão entre esse mundo do dever ser, esse mundo deontológico, aquilo, plano ideal, com a nossa realidade aqui, o nosso dia a dia, eu, eu, às vezes, vejo, assim, um imenso forço entre uma coisa e outra, né, quando, muitas vezes, nós fazemos alguma pregação nesse sentido, de buscar alguma racionalidade, uma gerência, como disse o Fernando Saboi, em torno das nossas ações, para melhorar o processo, às vezes, a gente se sente um pouco, assim, pregando no deserto, né, porque nós não devemos ter aqui a ingenuidade de que não, tudo vai se resolver, não passa de mágica, é fruto de uma cultura, como bem disse o Fernando, isso atende, claro, as situações políticas estabelecidas, né, as pessoas que aqui chegaram e que hoje participam desse jogo de poder dentro desse modelo que aí está, às vezes, se sentem também desconfortáveis para promoverem alterações, sem saber exatamente quais os resultados dessas alterações. Eu, ainda sob o impacto de ter assumido há pouco tempo a Secretaria-Geral da Mesa, e aí confesso, mesmo já tendo vivenciado o processo legislativo aqui no âmbito das comissões, ainda me, digo, extremamente surpreso com o que acontece no processo legislativo e no plenário. É um pouco ou muito pior do que eu imaginava, muito pior do que eu imaginava, verdadeiramente. A gente tem uma produção legislativa que em tese deveria ser trabalhada, aperfeiçoada nas comissões e ali no plenário você deveria ter um local que o debate político simplesmente se colocasse, as pessoas pudessem ter um espaço para fazer as suas considerações no plano político e referendar ou não um texto que já teria saído aqui fruto de imensos debates aqui nas comissões. mas não é o que acontece. Os textos são produzidos no plenário na undécima hora no último minuto fruto até dessa desorganização espacial que permite isso que um vai começa a negociar o texto no ouvido do outro e daqui a pouco um começa a anotar ali no pé do ouvido do outro um começa a ditar e aí vai se estabelecendo é até interessante você ficar observando como é que isso se dá o bolinho andando de um lado para o outro aqui três ou quatro liras escorrendo e o texto vai sendo feito ali e aquilo é que vira lei e inúmeras vezes como disse o Fernando é impossível por mais competentes que sejam os senhores parlamentares os assessores que participam do processo os consultores que estão ali para prestar a sua colaboração muitas vezes você não tem condição de ter a noção a dimensão do que uma aparentemente uma simples alteração que está se fazendo qual o alcance real daquilo então a gente sai muitas vezes como o Fernando disse sabendo com a certeza de que a lei que acabou de ser produzida não é uma boa lei e você ainda tem mais uma ficção regimental de aprovar uma redação final em cima de sabe-se lá o que ainda você tem uma série de retalhos que depois você vai compor vai juntar e vai tentar descobrir na frente o que aquilo vai dar e se você descobrir ali que há imperfeições você não tem como corrigir porque a redação final já foi votada requerimentos que se multiplicam um pacote chamado kit obstrução com requerimentos totalmente descabidos repetitivos criações as mais estapafúrias você pode fazer requerimentos para adiar a sessão para adiar a votação dez dias nove dez sessões nove sessões oito sessões sete sessões cinco sessões quatro sessões três dois um aí depois vai para a votação a mesma coisa todo mundo sabe que aquilo ali não aproveita ninguém a tentativa de vencer pelo cansaço é claro que é um instrumento de oposição deve ser considerado mas vamos fazer um acordo aqui de procedimento vamos ver até onde a gente pode chegar nisso aí até onde vale porque isso vai exaurindo vai minando as forças e as pessoas também acabam por não ter nem condição de raciocinar na hora do clímax da votação então é o processo realmente é muito confuso eu almejo aqui com essas nossas com esses nossos debates com a participação desses debates que um dia a gente consiga fazer um pouquinho do que a gente está trabalhando aqui penetrar realmente no mundo real tá certo e eu acho que dessa dialética aí entre aquilo que é o ideal e o mundo real a gente vai conseguir buscar uma síntese com certeza melhor para o nosso parlamento a gente tem que acreditar o servidor da câmara tem que ter essa característica de ser proativo quantas coisas as pessoas diziam não e se você se você tentar implantar essa ideia isso é absolutamente inviável os deputados não vão aceitar e você faz e eles aceitam então é eu queria por isso com essas breves palavras aqui conclamar a todos que realmente tem esse espírito né de acreditar esse espírito de que essa nossa utopia é uma utopia possível né não verdadeiramente uma utopia mas é algo possível então agradecer a todos agradecer aos que vêm participando com bastante interesse esse plenário repleto é reflexo disso já pela segunda vez do debate em torno do aperfeiçoamento do processo de como a gente pode fazer um ordenamento jurídico melhor como a gente pode responder a sociedade de uma maneira que eles esperam de nós então é basicamente isso e agradecer a oportunidade obrigado obrigado falou o doutor sérgio sampaio secretário geral da mesa para fim de registro e o que você colocou é muito importante sérgio o que nós estamos tentando fazer primeiro convidamos todos os assessores parlamentares assessores de liderança de comissões os demais servidores da casa que tenham vivência no dia a dia em relação com os deputados que pode de alguma forma influenciar nesse processo de mudança a gente tem visto que alguns deputados começam a preocupar com mais intensidade nessa questão e além disso a própria sociedade então eu tive conhecimento essa semana que há um texto sendo construído por alguns grupos de ativistas especialistas e pessoas interessadas no legislativo que seria uma carta de recomendação de boas práticas legislativas o que seria começar a construir talvez um conceito brasileiro do que seria uma boa atuação parlamentar que poderia passar por vários desses pontos que nós estamos discutindo bom passando então continuando o debate só fazendo aqui uma referência que a Gabriela eu acho que a gente pode aí ter três, quatro pessoas falando e depois a gente volta a palavra aqui para os nossos convidados o Jairo lá está inscrito também mas a Gabriela ponto S está fazendo aqui a seguinte pergunta a partir das experiências espanhola e norte-americana como estabelecer soluções mais efetivas no Brasil de apreciação de matérias mais urgentes sem que as mesmas se percam dentro dos conteúdos menos relevantes eu passo a palavra então ao primeiro inscrito Luiz Antônio ele eu queria pedir toda pessoa que falasse para fim de registro cesse o nome e onde trabalha Luiz Antônio Heira Departamento de Comissões da Câmara primeiro cumprimentar os dois expositores eu acho que as contribuições foram bastante significativas aí na discussão da nossa qualidade legislativa evidentemente eu concordo com ambos quando vocês consideram que a questão não é definir um modelo melhor ou um modelo pior não se trata dessa questão aqui a questão é definir o nosso modelo bem definir o nosso modelo então acho que a questão que se impõe como falou o nosso secretário-geral da mesa é a gente buscar formas de racionalizar esse processo para que a nossa produção legislativa tenha uma qualidade compatível com aquilo que o país precisa deseja bom e o que que os servidores da casa tem com isso o que que nós que trabalhamos com o processo legislativo temos a ver com isso eu diria tudo tudo nós participamos desse processo toda hora todo dia não somos constitucionalmente os agentes modificadores da construção do país nem do regimento interno da câmara de deputados mas somos partícipes desse processo de construção à medida que aqui estamos para contribuir com isso então eu acho muito legítima a preocupação nossa de melhorar o processo legislativo buscar soluções de maior qualidade legislativa eu acho muito legítima e acho que esse ciclo de debates que é que se coloca vai nessa direção mas eu acho que a gente precisa sim pensar em estratégias de transformar tudo isso que se fala tudo isso que se coloca em questões a serem debatidas por quem de direito por quem de fato pode vamos dizer assim organizar melhor não vou chamar essa bagunça mas organizar melhor esse nosso complexo processo legislativo aqui eu diria o seguinte nós estamos diante primeiro de um e eu queria ouvi-los com relação a essa questão nós estamos diante de um momento no país onde a questão da transparência da abertura do abrir caixas pretas cada vez se impõe mais esse eu acho que é o momento adequado para a gente começar a discutir o nosso processo legislativo eu acho que esse ciclo aqui essa iniciativa ela de certa forma vai nessa vertente a gente precisa cada vez mais e eu queria aqui conclamar que os nossos órgãos de comunicação da casa que pudessem colocar isso cada vez mais julgar bem o que está sendo discutido aqui colocar isso para a sociedade estimular que os nossos amigos internautas aqueles que estão participando de maneira virtual nesse debate também possam trazer suas contribuições eu acho que isso só vai ser possível Sérgio no momento em que a gente tiver um nível de debate que isso chegue ao parlamento de uma forma mais mais densa e eu acho que o caminho é esse primeiro debater continuar tratar esses temas fazer com que isso possa crescer em termos de agenda se não ainda numa agenda parlamentar numa agenda de sociedade numa agenda de pessoas que tem interesse que acham que a gente precisa melhorar o nosso processo legislativo sim então esse é o primeiro ponto o segundo ponto que também tem a ver e eu queria ouvi-los também sobre isso é aquilo que a gente pode fazer aqui nós somos servidores e tocamos o processo legislativo de certa forma contribuímos para que ele possa funcionar ainda que com as suas dificuldades então eu acredito que é uma série de ações que nós podemos conversar aqui internamente para que isso possa trazer alguns resultados interessantes por exemplo não seria eu vou dar um exemplo muito simples não seria interessante que a gente pudesse colocar à disposição dos parlamentares das comissões o tempo médio de tramitação das matérias naquelas comissões quais parlamentares das comissões hoje sabem disso não sabem mas nós sabemos entendeu então nós podemos colocar essas informações para eles podemos colocar isso na página da internet nas páginas das comissões entendeu quer dizer é uma série de ações que nós sim podemos fazer no sentido de aprimorar essas questões transformar pontos do processo legislativo sem como disse o Fernando aqui não é uma questão de mérito é uma questão de processo é uma questão de procedimento que a gente possa talvez a partir dessas ações e dessas discussões criar condições para que esse processo seja mais viável mais efetivo então são essas as questões que eu queria colocar eu acho que dois pontos são muito fortes a primeira é essa modernização do processo legislativo que a gente pode e deve fazer aqui dentro e a segunda é cada vez mais uma participação popular uma maior transparência do que se faz em termos de processo nessa casa para que isso possa ser cada vez mais discutido pela sociedade eu queria ouvir sobre isso obrigado 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 Luiz passa a palavra para o Jairo e depois tem a Juliana o Luiz e o colega Jairo comissão de educação e cultura primeiramente parabéns a Júlio e ao Fernando pela brilhante exposição fruto da experiência e dos extensos estudos acadêmicos que vocês fazem inicialmente falaria sobre qual é o assunto depois vão me estender e fazer uma pergunta o assunto é frentes parlamentares os parlamentares os deputados estão atualmente pelo que eu percebo nesse sentido viu Fernando eu estou atuando agora como um monstro e não como um médico no dia a dia estou transvestindo a minha vestimenta e fazendo a autocrítica de algo que nós fazemos no nosso cotidiano estão agora como Mr. Heide não como Dr. Jekyll mas os parlamentares estão atualmente como Goethe ao final de sua vida que reclamava por Merlisht mais luz por que? porque estão estrangulados pelas medidas provisórias pelo poder presidencial do Presidente da Câmara das comissões do Colégio de Líderes e das próprias e de outras de outros mecanismos que impedem que eles tenham livre acesso a palavra aqui na Câmara o que resta? resta o assessor de mídia e a criação de frentes parlamentares ou seja produzir muito calor e pouca luz porque não encontram espaço regimental para que se travem debates com qualidade então uma provocação para o Júlio e para o Fernando as frentes parlamentares são jabuticabas a Espanha e os Estados Unidos possuem esse tipo de mecanismo para expressão não pelo que a gente tem constatado não para expressão de legítimos interesses da sociedade mas para interesses muitas vezes pessoais é um veículo que os parlamentares alguns poucos se utilizam para criarem fatos gerarem calor pouca luz e depois esse fogo de palha se extingue não há uma retomada dos trabalhos a que se propuseram quando criaram essas frentes parlamentares então na opinião de vocês há mecanismos atuais e também gostaria de ouvir alguma sugestão que permita que haja debates com mais qualificação e não apenas essa geração de calor que a gente tem verificado na prática obrigado Jairo inclusive pela poesia né passa a palavra para a Juliana do Vale Juliana continua valendo muito mas não é mais Vale é só Juliana Carla de Freitas doutor Cristiano desculpe onde é que você trabalha Juliana Secretaria Geral da Mesa hoje na Secretaria Geral da Mesa eu queria também fazer um questionamento aos dois e vou começar só concordando vou tentar ser breve prometo Cristiano da seguinte forma o que mais me chamou a atenção é a questão do cozidão acho fantástico nós somos um grande cozidão e nem vou retroceder como bem lembrou Fernando da questão cultural que somos um cozidão desde 1500 essa miscigenação o grande cozidão começou com a Constituição de 1988 onde a gente não sabe se é parlamentarista presidencialista e que forças como os dois já falaram tanto Júlio quanto Fernando sobre esse aspecto que a Constituição tomou e as Constituições e as Comissões tentando ser fortes as lideranças tentando ser fortes e tudo que o processo resulta então a gente tem o problema de um grande cozidão que é a Constituição como é e aí na sua abordagem Júlio especificamente trouxe a questão das lex equity order não é isso? e também dos decretos leges e a tomar em consideração de tudo que se faz nos dois parlamentos e estão pensando o parlamento e pegando esses modelos de fora e aí vem um dos questionamentos em que pese você ter um processo de guilhotina como você colocou inicialmente ou o plenário da Espanha ou o plenário espanhol faz esse processo do que tramita ou as comissões norte-americanas analisam o que realmente vale a pena tramitar o nosso sistema continua nesse escuzidão nós não temos a CCJ se eu não me engano a nosso regimento ainda traz o termo admissibilidade para a CCJ a CCJ já foi um momento inicial de admissibilidade da tramitação de proposições depois viu-se que isso não funcionava o regimento foi alterado e a CCJ passou a ser a última analisar as proposições porque havia uma paralisação me parece que essa era a ideia o Chico e o nosso oráculo e os demais que tem a história na cabeça me corrija de que se eu ponho a CCJ no início desse processo de filtragem das proposições a tramitar eu paraliso as demais comissões se eu coloco a CCJ ao final como estamos hoje eu continuo não tendo essa análise do que deve ou não tramitar bom então esse foi um outro aspecto levantado e aí logo em seguida em relação bom então eu tenho uma série de proposições tramitando eu não atendo nem ao modelo norte-americano nem ao modelo espanhol hoje que nós estamos aprendendo eu ainda tenho um problema que o Fernando colocou que é essa agenda do executivo que é cumprido ou não os milhares os 11 12 parágrafos de medida provisória e um caput de continuar dizendo que é relevante e urgente e aí a coisa não anda e o ônus é sempre do parlamento porque bastava o caput inicial da constituição de 82 dizendo que era relevante e urgente foi mudado e nada adianta e o ônus é sempre do parlamento nunca se pensou olha o ônus é do executivo se o congresso nacional não aprovar MP então continuou um cozidão aí se falou ainda da qualidade do texto e da oralidade tem textos que precisavam ser apresentados em plenário e são tomados de forma oral e rápida pela tecografia e o contrário tem coisas que são orais e orais devem permanecer porque não há problema nenhum aliás é para isso que me parece que é o parlamento um grande debate e a oralidade veio a colocação por último do secretário-geral que é a que também me chama a atenção a medida que ele ia falando estava comentando aqui com o Fábio Alessandro e falando 10, 9, 8, 7, 6 em seguida foi falado dessa utopia entre a realidade e o que acontece desses grupinhos andando em plenário como a lei é feita e o resultado dessa lei como nós somos expostos lá para a imprensa e o problema é todo do poder legislativo e o judiciário é moroso porque a lei é péssima conclusão todo esse desencadeamento toda essa cadeia e por fim o Luiz Antônio falou da transparência que precisamos dar mais transparência e você Cristiano complementou dizendo o seguinte vem me parece uma cartilha do povo dizendo de algumas boas práticas legislativas acho fantástica a participação popular acho imprescindível a transparência mas entendo que essa é uma das casas mais transparentes que tem e cuja participação popular até com o teu trabalho tem crescido muito mas tenho perguntado vir de fora e de fora de muitas aspas da sociedade uma dica de boas práticas legislativas para essa casa em suma a minha pergunta será que não é o momento da gente repensar será que não falta é importantíssimo conhecer o funcionamento parlamento inglês espanhol norte-americano o da Coreia queria saber se alguém já estudou o coreano porque voando uma armita naquele plenário deve ser interessantíssimo ver como é que aquele pessoal pensa mais do que ver grupinhos andando então assim será que nós e aí vem o papel de CIFOR que o Fernando já disse dos nossos estudos será que não falta para a gente parar e pensar que o nosso funcionamento ele é desta forma nós temos uma forma de funcionar eu reconheço essa forma e essa dinâmica e em razão dessa forma e dessa dinâmica com tantos estudos e preparos de pessoas que temos aí de grandes assessores de uma consultoria de excelência fantástica e de uma secretaria geral da mesa sensacional então com tanta nós hoje será que não está o momento ao invés de olhar de fora para dentro olhar realmente de dentro para fora e falar assim olha nós funcionamos dessa forma e dessa forma que nós funcionamos reconhecendo o jeito o sistema a forma que funcionamos eu vou pensar como adotar procedimentos porque me parece que o tempo todo isso ainda está muito incipiente isso tem se iniciado com os estudos mas está todo mundo olhando de fora para dentro inclusive nós servidores que temos o maior conteúdo nós discutimos isso eu e uma vez Fernando quando tivemos a oportunidade é pouquíssima produção legislativa vou citar o Alexandre de Moraes que é o mais conhecido de todos até o próprio Zé Afonso ele realmente teve mais conhecimento mas o Alexandre de Moraes que virou excelência que virou no CNJ que é citado no Supremo etc e tal ele traz no livro dele ainda quando ele resolve descer a processo legislativo ele ainda traz no livro dele aspectos que a CCJ fala no início do processo então assim nós aqui dentro a produção dos servidores ainda é pequena está crescendo é fantástico mas nós aqui dentro me parece que ainda estamos com um olhar de fora para dentro que tal passar a olhar assim não nós funcionamos desse jeito não estou dizendo que vai ser mantido desse jeito eu não reconheço a mudança necessária mas será que não está na hora de pensar olha o plenário funciona assim as lideranças são assim a nossa característica é essa mista e do cruzidão será que não está na hora de com base nesse olhar pensar em soluções do funcionamento desse jeito e não tentar trazer essas soluções de lá para cá para serem implementadas esse é o meu questionamento me parece que a otimização do nosso processo legislativo e a nossa qualidade legislativa está precisando mais desse olhar de dentro para fora do que é essa perspectiva total de fora para dentro olha mas é assim não olha vamos reconhecer é assim que funciona a partir de reconhecendo o problema é assim que funciona vamos pensar as soluções será que nós estamos fazendo isso? Obrigado Juliana agora o Luiz Henrique só repite o nome Luiz Henrique consultoria legislativa eu não ia falar hoje não mas eu não posso deixar de falar olhando essa galeria de ex-presidentes quando eu cheguei na comissão de justiça no final de 90 para 91 nós tivemos essa experiência de tentar otimizar o processo legislativo ou seja foi constituída se não me engano uma comissão de reforma de modernização e de fato a comissão de justiça recebia uma quantidade enorme de proposições como filtro inicial mas isso estava inviabilizando o trabalho da comissão chegava semanas que nós recebíamos aqui e corrijam os outros funcionários da época sem proposições uma certa por semana então foi uma maneira de ordenar de racionalizar esse processo e também tinha um outro detalhe às vezes as matérias eram escoimadas aqui os seus vícios de constitucionalidade e juridicidade mas a seguir esses mesmos vícios voltavam na forma de emendas e tudo mais então optou-se por fazer a inversão do fluxo de tramitação vamos dizer assim mas teve um efeito benéfico essa situação esse momento fático foi então que buscando uma solução se não me engano me corrija no inciso 9 do artigo 62 do regimento interno que a secretaria da comissão começou a organizar essas proposições e o deputado Teodoro Mendes que é aquele homem ali de bigode ali no canto teve a coragem o deputado de São Paulo de ir numa tacada tendo com base uma decisão prévia declarou se não me engano 189 proposições inconstitucionais ou injurídicas com base em um prejulgamento anterior e essa prática vamos dizer assim foi amadurecendo sucessivamente lembro que o deputado Nelson Chobin não cheguei a trabalhar com ele mas sim com o deputado João Natal que inclusive distribuía pão de queijo aqui na portaria para reunir fazer a reunião terças, quartas e quintas e ele conseguia o deputado Cleuro que era muito vemente o deputado José Dutra e o deputado Nono é um período assim para mim importante cada um com a sua característica cada um com uma formação jurídica mais profunda ou menos profunda mas com sensibilidade jurídica e o Sérgio sabe que foi na gestão dele vamos dizer assim como secretário da Comissão de Justiça com o deputado Nono que foram editadas as fúmulas de entendimento essas fúmulas foram são quatro verbetes um deles hoje parece que não está sendo mais aplicado mas acho que foi uma solução racionalizadora uma solução simples que pode ser buscada se a gente quiser e tiver vontade a gente pode talvez dando um pouco mais de vinculação às fúmulas até que elas sejam mudadas eu não sei mas então eu me proponho como agora na consultoria legislativa dirigindo a consultoria já de imediato independente das grandes iniciativas de avaliação legislativa de impacto legislativo que isso tem que ser feito mesmo de buscar qualidade mas talvez nesse momento imediatamente propor algumas pequenas soluções não é reforma do regimento mas algumas coisas pontuais simples e a gente eu acho que a gente tem que perder um pouco o medo e o pudor de ofender os parlamentares eu sei que a situação conjuntural como depois que eu falei da última reunião foi talvez um pouco veemente alguns vieram me dizer com razão olha mas o parlamentar no Brasil tem uma multiplicidade partidária um poder executivo avassalador sobra pouco a não ser fazer o que ele faz tudo bem mas a gente então tem que perder um pouco o medo de propor eu me disponho a propor pequenas soluções que eu acho que vão ser bem recebidas então eu queria só fazer as palavras obrigado Luiz e para lembrar também o trabalho que a vice-presidente dessa casa deputada Rosa de Freitas está fazendo nesse sentido propondo inclusive projetos de resolução e por falar nisso num próximo encontro só para a gente já lembrar e registrar que acontecerá no dia 10 de novembro nós discutiremos especificamente comissões parlamentares e fará parte dessa mesa o Marcelo Lacombe que está assessorando e coordenando esse projeto de repensar o regimento lá com a deputada Rosa de Freitas e também o especialista do IPR CIR de Almeida que acabou de terminar um livro especificamente sobre comissões parlamentares então tudo isso dentro a partir da continuação desse debate lembrando aí aos colegas por favor preencher e emitir sua opinião sobre o debate a gente gostaria muito de ter o retorno de vocês antes de passar a palavra ali para o último escrito dessa primeira rodada já estou pedindo licença porque a gente já passou das 5 horas mas como o debate está muito interessante vou então pedir licença para a gente avançar um pouquinho no horário talvez no máximo maia 5 e meia e antes de passar a palavra ao colega quero dizer também que a Maria Rosa Silveira Guiar que trabalha com o deputado Eduardo Barbosa pergunta o seguinte o grupo parlamentar espanhol e pergunta para o Júlio o grupo parlamentar espanhol apto a apresentar proposições se limita a partidos políticos ou pode ser formado por meio de apoiamento semelhante ao modelo brasileiro para algumas proposições então passo a palavra ao colega que infelizmente eu não sei o nome boa tarde a todos meu nome é Alex eu não sou da Câmara dos Deputados e como um admirador externo da Câmara dos Deputados eu queria agradecer esse espaço de todo cidadão poder contribuir aqueles que são entusiastas do processo legislativo eu gosto de discutir aqui algumas coisas com os colegas de vocês sobre sempre essas questões do regimento interno e como que a gente pode ajudar dando uma visão do pessoal que está de fora às vezes numa relação afetiva você é consultado você provoca um amigo puxa você que está de fora você poderia me dar um conselho uma orientação uma visão isso às vezes ajuda né então mais a título disso como um amigo um admirador da Câmara dos Deputados que tem um profundo respeito pelos servidores aqui dando uma contribuição apenas no sentido da gente aprofundar uma reflexão sobre o retrabalho na Câmara dos Deputados eu acho que isso vai ao encontro do que falou o Júlio o Fernando o Luiz até o Dr. Sérgio também tem um estudo da própria consultoria legislativa que diz a Câmara dos Deputados brasileira em nível de quantidade é campeã mundial se comparada a outras democracias consolidadas e isso contrasta um pouco com alguns dados que a gente levantou e pode até ser confrontado com os dados do Cefório e da consultoria o nosso levantamento é de que cerca de 40% dos trabalhos da Câmara dos Deputados é retrabalho quando você tem um projeto de lei em que você tem 200 apensados a ele nós não vemos que há muito prejuízo porque eles estão num só bloco agora quando você tem um projeto de lei que não pode ser mais apensado a outro isso vem sendo vem sendo vem sendo várias vezes repetidamente analisado pela Câmara ou em casos em que as comissões já decidiram sobre o assunto e tem que reanalisar isso constantemente eu acho que isso é um dano que gera para as artérias da Câmara dos Deputados e constatar que menos de 10% dos parlamentares são responsáveis por quase 90% desse retrabalho a gente é levado a uma seguinte reflexão teria um parlamentar sob o manto da liberdade de iniciativa legislativa jogar nas artérias da Câmara dos Deputados 40% de gordura saturada de matérias que já foram analisadas qual seria o custo para as estruturas da Câmara dos Deputados dessa gordura saturada a gente vê observando às vezes não tem nem sala para fazer reunião se todos os deputados derem parecer e dar tempo sobre suas proposições a Câmara parece que entra em colapso porque as estruturas internas não comportam mais essa quantidade e o que aconteceria se esse retrabalho fosse retirado da corrente sanguínea da Câmara dos Deputados que é coisa repetida a nossa opinião é que o regimento interno já dá algumas alternativas por exemplo se o deputado apresenta um projeto de lei idêntico a outro de minha própria autoria que está em tramitação o que a mesa faz? devolve mas se o terceiro deputado copia e cola aquele mesmo projeto e apresenta sem mudar uma vírgula por que que a Câmara aceita esse retrabalho? e não seria o caso por exemplo de no momento em que proposições que já tramitaram e que não podem mais ser apensadas por conta da conclusividade será que seria uma alternativa transformar essa nova proposição em uma emenda aquela convertê-la em emenda aquela mais antiga como ocorre por exemplo num regimento comum a alternativa de um projeto de lei ser convertido em emenda a uma medida provisória? será que essa alternativa não aliviaria mais essa esse vamos dizer lixo tóxico que atrapalha o funcionamento da casa? então é só um atítulo de jogar isso para o debate para a gente refletir sobre essas questões e agradecer mais uma vez a possibilidade de participar muito obrigado Alex a gente passa a palavra agora então por ordem de apresentação para comentários o Júlio em primeiro lugar eu gostaria de rapidamente tratar de uma questão de metodologia o Sérgio falou uma coisa muito interessante que foi essa de que nós precisamos ter uma utopia nós precisamos ter uma utopia até para que possamos ter alguma capacidade de de crítica isso me fez lembrar a escola de Frankfurt tão conhecida a escola de Frankfurt entregava exatamente isso ela dizia que a utopia era essencial para a vida não só para a vida não só para 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 a política você precisa ter uma utopia mas era essencial até para a ciência você não consegue fazer uma análise científica sobre nada se você não tem se você não tem algum tipo de modelo a verdade a verdade é essa e aí eu queria com isso responder a provocação da Juliana também não é não há outra forma de fazer ciência a não ser comparando outra forma de análise a não ser comparando você pode comparar com o passado fazer uma comparação histórica você pode fazer uma comparação quer dizer uma análise comparar com o passado fazendo uma análise histórica você pode fazer uma comparação com outros outras experiências diferentes das suas aí você vai numa análise comparativa propriamente dita ou você pode construir ou fazer ou construir uma espécie de ideal um ideal tipo como fez Max Weber como era a metodologia dele a partir da sua própria experiência construir um ideal tipo uma utopia a luz da qual analisar criticar quer dizer você não vai ter condições de fazer qualquer análise imerso na realidade totalmente imerso na realidade que você está examinando essa fase de imersão é importante é um primeiro momento mas precisa de uma fase de distanciamento também sem o que você não tem capacidade crítica então na verdade eu acho meio complicado assim de você fazer uma análise de dentro para fora como como se fosse possível nós imersos na realidade em que nós vivemos podermos criticá-la nós temos de ter algum referencial algum modelo alguma utopia dentro de um mundo unidimensional não se pode fazer nem política nem ciência nem nada por isso que os pensadores de Frankfurt eles defendiam um resgate do dimensionalismo do bidimensionalismo da vida essa é a primeira colocação agora como bem colocou também o Luiz Antônio nós não estamos aqui fazendo dizendo qual modelo é o melhor nós temos um modelo digamos assim presidencialista majoritarista típico temos um modelo parlamentarista proporcionalista de lista típico e é possível você fazer um número grande de combinações desde que elas sejam funcionais ele falou bem nós precisamos dar alguma como sempre precisamos dar alguma racionalidade aos processos afinal como dizia Dior Kain esse é o papel do Estado do Estado como a elite digamos assim a elite social digamos assim o Estado como aquele conjunto de dirigentes de qualquer sociedade não é? não é outra coisa senão dar racionalidade às representações individuais que por sua própria natureza são difusas são confusas elas precisam ser transformadas em política policy políticas públicas isso envolve a racionalidade então eu acho que realmente o nosso problema não é que nós somos uma combinação cozidão é que nós fizemos de uma maneira pouco racional e pouco funcional e extremamente custosa dispendiosa como disse o colega lá já trabalha é extremamente caro essa nossa combinação além de disfuncional nada contra as combinações existem algumas aí que tem funcionado razoavelmente bem experiências de combinação que tem funcionado bem eu acho que a nossa ela não tem se mostrado muito eficaz e por isso ela precisa ser otimizada melhorada eu acho que eu acho que o papel das comissões aí para racionalizar o nosso processo é fundamental como foi colocado quer no modelo americano no modelo espanhol a racionalização dos trabalhos basicamente é feito nas comissões seja elas como colocou o Fernando de natureza mais política como as americanas ou mais técnico como as espanholas elas dão elas é que dão alguma racionalidade dão a racionalidade ao processo por quê? porque as discussões são travadas ali as emendas são apresentadas ali na maioria das vezes nos Estados Unidos há pouca possibilidade de apresentar emendas no plenário isso é bastante limitado e algumas vezes não há mesmo possibilidade na Espanha isso não acontece de apresentar emendas em plenário já na terceira leitura chamada na fase final de apreciação da matéria depois de relatado pelas comissões então acho que nós podíamos bem repensar isso e entender o papel estratégico das comissões nessa tarefa de racionalizar os trabalhos por exemplo apesar de as comissões americanas serem de natureza mais política quando a proposta é é é relatada é objeto de parecer esse parecer ele faz inclusive nesse parecer você tem esse parecer é bem complexo ele faz as comissões elas fazem um estudo do impacto daquela nova lei sobre o ordenamento jurídico ela faz um estudo do impacto financeiro orçamentário daquela nova lei daquele programa que está sendo criado por aquela lei quer dizer a coisa já é feita de maneira mais racional a nome da comissão porque como disse o Fernando no plenário é difícil disso acontecer o plenário é um órgão colegiado maior a coisa tem de chegar já bem encaminhada para que os trabalhos fluam de maneira melhor e um outro ponto que eu queria destacar aqui a partir das colocações é essa natureza altamente detalhista e minuciosa do nosso regimento interno tem a ver com essa nossa cultura de legislar sobre tudo de judicializar tudo não é só o judiciário que faz isso é do nosso nós gostamos de judicializar tudo reduzir tudo a lei achar que a lei possa abarcar a vida toda e tem e tem muitas práticas parlamentares que resistem a essa judicialização não dá pra regrar tudo você amarra o parlamento e finda chegando nesse estado de coisa desse estado em que nós chegamos que é um estado de cinismo até nós fazemos de conta que temos uma que que o regimento faz de conta que regra e os parlamentares fazem de conta que obedece o regimento mas na verdade não acontece isso não é? então por exemplo nos Estados Unidos tem essa comissão de regras que disciplina mais detalha a maneira como a coisa vai ser apreciada no plenário não é? lá na Espanha é o presidente com a mesa e a junta de de porta-losses não é? que são os membros os líderes dos grupos parlamentares não é? então eu acho que se a gente vai pensar numa reforma de regimento acho que a gente tem de pensar de fazê-lo de uma maneira torná-lo um pouco mais simples um pouco mais funcional nós temos muita regra uma inflação regulamentar muito grande e ainda e como o Fernando falou esse nosso regimento é basicamente o regimento do regime de 1946 se os senhores forem examinar o regimento da Câmara de 1946 vocês vão ver que a estrutura é a mesmíssima que esse aqui não mudou muita coisa não é? além disso o o o o o o Sérgio também colocou alguma coisa interessante o que que nós podemos fazer não é? eu acho que nós como servidores podemos fazer muita coisa não é? nos debates e tudo mais mas eu fui quando eu estava trabalhando nesse projeto aqui eu fiquei muito impressionado com a maneira como os servidores da Câmara influenciam no processo legislativo muitos servidores da Câmara são verdadeiros co-legisladores eles eles legislam junto com os parlamentares talvez mais do que muitos parlamentares não é? então realmente nós pudemos fazer muita coisa a diretoria geral está junto com o CFO com um projeto muito importante não é? de treinar os assessores de liderança não é? eu acho que esse aí é um pessoal estratégico que influencia muito na formação legislativa nessa casa e foi uma pergunta sobre grupos parlamentares só para responder os grupos parlamentares na Espanha como os grupos políticos na França eles não não se confundem com os próprios partidos eles não se confundem com os partidos mas eles basicamente como eu diria eles basicamente se equivalem aos partidos as bancadas partidárias digamos assim só para ter uma ideia na Espanha você tem dois os dois principais grupos parlamentares são o dos socialistas e o dos populistas populares não é? esses são os principais grupos parlamentares e lá todo parlamentar lá é obrigado a fazer parte de um grupo os outros são mais regionais digamos assim relacionados a partidos regionais regionalistas até separatistas em alguns casos mas lá o parlamentar é obrigado a fazer parte de um grupo parlamentar se ele não faz dentro de um determinado se ele dentro de um determinado prazo ele não se se filia a um grupo ele necessariamente é filiado ele obrigatoriamente é filiado ao chamado grupo misto que é a bala comum onde cai todo mundo que não é porque lá eles agem por meio dos grupos parlamentares a ação é mais articulada na individualista eu diria que a nossa ação não é só individualista mas ela é caótica os parlamentares eu analisei alguns processos aqui como por exemplo o processo da reforma política foi um caos completo e aí você não distingue bem algum tipo de qualquer lógica qualquer racionalidade qualquer coisão no comportamento ok obrigado agradecemos aí a participação do secretário-geral Sérgio Sampaio que tem estúdio da sua agenda tem que ser tirar muito obrigado antes de passar a palavra para o Fernando é só que o o Júlio me lembrou que eu também fui provocado lá pela Juliana na questão da participação e você tem razão nós câmaras dos deputados é candidata a talvez maior parlamento mais participativo do mundo mais aberto mais transparente ainda mais porque o projeto dados abertos estará sendo lançado daqui as duas três semanas no próximo mês já atendendo a lei de acesso à informação que foi aprovada no Senado Federal nessa semana então nos coloca realmente como um dos parlamentos mais permeáveis a participação social dentro do processo do isolativo com talvez o maior sistema de comunicação de parlamentos do planeta nós temos um sistema de comunicação aqui que faz inveja a qualquer país de qualquer parlamento somando tudo isso com a democracia etc portal é democracia nós temos realmente muitos canais de participação o que nós estamos discutindo hoje é como fazer com que primeiro esses canais sejam integrados esses conteúdos essas sugestões esses comentários que as pessoas apresentam sejam integrados e que eles realmente reverberam no parlamentar no processo legislativo essa é a discussão que nós estamos tendo hoje na casa queria passar então a palavra ao Fernando Saboia para fazer comentários então aí as perguntas e sugestões apresentadas pelas pessoas bom vou tentar sim ser pontual em relação ao que foi colocado primeiro embora o Sérgio tenha já saído mas começar pela provocação dele e eu penso o seguinte ele falou nesse dilema entre o mundo ideal e o mundo real e eu penso que a minha meu enfoque para isso teria pouco a ver com a colocação do Luiz Antônio seguinte sentido eu acho que a gente tem que como o Júlio mencionou também a gente tem que pensar globalmente a gente tem que pensar em termos mesmo de teoria em termos de modelo a gente tem que construir conhecimento buscar dados comparar e aí dialogar com a academia dialogar com a sociedade em todas as nossas tarefas todos os nossos projetos questão específica de processo legislativo mas também as outras questões gerenciais questões de apoio de informática de soluções de tecnologia nós temos que sempre pensar globalmente pensar ser amparados por uma teoria por uma visão que nos traga assim consistência não só assim dos modelos que existem mas como são aplicados e tudo mais tem que pensar globalmente mas agir pontualmente no caso uma instituição como o parlamento não é como uma empresa que você pode ser contratado pelo dono da empresa ele só me reformou nesse trem aqui de cima a baixo e você faz não é assim o parlamento não é para ser assim não é a própria característica da instituição mas por que que é importante a primeira parte porque no momento que nós tivermos a oportunidade tivermos a possibilidade tivermos o espaço para ações pontuais elas serão coerentes elas estarão ligadas a um modelo ligadas a um pensar geral do parlamento não vão ser dispersivas pelo menos nós vamos propor ações que tem a ver com a concepção de parlamento que está fundamentada na constituição está fundamentada na nossa cultura e até com mudanças que aí com o nosso contato com a sociedade com os insumos que vem de fora até poder dizer olha os parlamentares olha isso é algo que a sociedade espera então nós não podemos fazer tudo mas não podemos fazer alguma coisa nós podemos trabalhar incrementalmente tanto melhorando processos que já existem e identificando esses retrabalhos identificando essas superposições os meus anos de câmara não me permitem ilusões sobre isso mas também não quero cair no ceticismo que o ceticismo envelhece as pessoas enfim de achar nada vai mudar nunca mas mudanças globais são muito difíceis em termos estritamente de processos de mecanismos políticos que eles se moldam de outra maneira mas um degrau abaixo disso as mudanças são realmente possíveis devem ser feitas já vi boas oportunidades serem perdidas porque no momento que surgiu o espaço político a gente não tinha a alternativa pronta a gente não tinha os dados a gente não tinha como chegar e dizer olha mesmo é assim pode ser assim isso aqui funciona isso em tal lugar funciona isso aqui se adapta e estamos prontos para trazer a solução e aí aquele momento passa e a coisa vai então acho que a gente tem que pensar globalmente agir pontualmente a gente tem que reunir esses dois olhares aí e aí todos esses ângulos convergem tanto a parte da pesquisa a parte acadêmica com tudo mais e isso olhando tanto o aspecto justamente técnico do processo legislativo mas também muito lado gerencial e tentar unir essas duas coisas aí até usei essa expressão gestão do processo legislativo um pouco de propósito acho que essa questão da transparência com a sociedade ela é inevitável ela é fundamental ela é necessária mas ela vai revelar os nossos dilemas ela vai revelar as nossas contradições as nossas tragedias então nós temos que trabalhar nisso pensando sempre no aspecto de formação cidadã nós não podemos meramente mostrar nós temos que ajudar a sociedade a entender o parlamento senão nós vamos cair por exemplo numa visão quantitativista comum na mídia que estimula esse retrabalho porque isso aí quem viveu a história sabe quando a Folha de São Paulo inventou o tal do caderno da atuação parlamentar foi um caos foi uma das maiores mudanças de comportamento no Congresso Brasileiro recente publicou um caderno com dados dizendo deputado campeão que apresentou mais projetos aí meu caro foi um do outro dia um tumulto na consultoria os deputados pedindo para a gente inventar projetos e essa cultura está instalada até hoje é transparência dizer quantos projetos o deputado apresentou é transparência se deve dizer se deve mas se deve qualificar essa informação e dizer ao cidadão que o parlamento não serve só para isso aqui não é uma linha de produção não é uma padaria isso aqui se a gente não fizer isso não investir na formação cidadã a nossa estratégia de transparência pode se votar facilmente contra a gente porque nós não podemos contar com a boa vontade de todos os olhares de fora nós não podemos contar com isso e não evidentemente nosso parlamento como os demais e qualquer instituição tem suas mazelas mas o processo é inevitável o processo para deflagrar e o que a gente vai ter que fazer é atuar nele inclusive dialogar com os meios políticos da casa para convencê-los que essas ações de formação cidadãs são fundamentais senão nós vamos nos autodestruir porque nós não vamos ser bem entendidos nós vamos ser vistos mas não vamos ser corretamente interpretados o que é que significa um plenário vazio na sexta-feira de manhã o que é um plenário vazio o que se faz na sexta-feira de manhã as pessoas ah, tá lá um cara falando e um monte de cadeira tá, e o que você acha da cena de 513 deputados sentados a tarde inteira ouvindo o discurso você acha que isso seria uma coisa muito boa para a sociedade e a crítica é dizer olha, não fazem nada ficaram a tarde inteira lá ouvindo o discurso tá bom agora vamos pensar num parlamento que não tem discurso não tem debate então não tem que falar tem que trabalhar tá certo vamos pensar num parlamento onde não existe debate não existe discurso quando a sociedade mesmo vier aqui trazer seus temas suas questões e quiser debater olha, nós extinguimos o debate porque aquele negócio era perder tempo o negócio é fazer leis quando a gente entulhar o judiciário com ações por conta de leis tortas, mal feitas e tudo mais nós somos um parlamento campeão mundial então a formação tem que vir junto com a transparência senão é suicídio é suicídio não vamos ir muito adiante mas acho que a maneira também de nós capturarmos o deputado como parceiro porque o deputado ele não a carreira política hoje modernamente era a carreira de mídia os deputados sabem disso todos tem twitter todos estão nas redes sociais eles sabem disso então nós temos que trabalhar e mostrar aos deputados deputados o senhor tem que mostrar o seu trabalho a sua atuação mas o senhor tem que fazer de uma forma qualificada o senhor tem que nos ajudar e mobilizar os meios que a câmara tem para isso aparecer para a sociedade de uma maneira verdadeira não estou dizendo que é maquiar nem produzir uma imagem que ela não existe não nós estamos nosso compromisso naturalmente é com a democracia com o país é mostrar o que é mas da esperança de que isso estimule os próprios parlamentares a melhorarem aqueles pontos que são criticados e que vão ser negativos para eles mesmo em termos de carreira política lá adiante então isso tem a ver com essa questão tem a ver com a colocação da Juliana também porque acho que aí a gente tem que combinar essa crítica interna mas se a gente não como disse o Júlio se a gente não construir esses padrões de pensamento a gente vai formular muito bem a pergunta mas não vai saber a resposta ou a gente vai também acabar tendo uma ação que nós criticamos às vezes quando a gente fala em reforma do regimento nunca se fez nenhuma e as mudanças que houve foram meio casuísticas foram meio conjunturais e nem sempre muito perfeitas mas como disse até porque faltou em alguns momentos uma proposta amarrada coerente técnica que a gente sabe que no ambiente de decisão coletiva é uma coisa fundamental é a reformação os deputados tem muita desconfiança das mudanças no regimento porque eles olham para o regimento como um jogo de poder e se ele acha que ele está mais ou menos bem no jogo ele prefere não mudar a regra há uma desconfiança muito grande dos parlamentares quem está propondo a mudança é a mesa a mesa é maioria a mesa é governo então a oposição já é contra não vai nem ver o projeto porque acha que o que a mesa na verdade quer é cenciar a minoria e vice-versa se a mudança vem da minoria a maioria já é contra e o que resolve isso? informação dados se a gente conseguir mostrar que aquela apenas uma mudança que melhora tecnicamente o regimento não vai alterar o jogo governo oposição maior ou minoria que é o jogo que deve ser praticado mesmo quem sabe a gente consegue e a gente trazer esses argumentos de racionalização do processo duplicidade de trabalho de mudança mesmo do perfil de atuação parlamentar valorizar o deputado que não atua tanto na produção legislativa mas atua na fiscalização por exemplo que atua de outra maneira mas também importante enfim acho que vai um pouco por aí e só para responder também ao Jairo acho que o Jairo falou das frentes parlamentares existem os grupos parlamentares que o Júlio comentou na Espanha são mais parecidos com os nossos blocos embora os nossos blocos eu acho que não funcionem mas a ideia é um pouco aquela nos Estados Unidos eles têm um tipo de frente mais próximo do que se faz aqui que elas são temáticas e tentam dar conta desses assuntos de interesses transversais tipo o governo social direitos civis não sei o que mais ou menos como as nossas frentes da agricultura frente da educação frente daquilo então do lado positivo elas teriam essa vantagem essa finalidade que é criar um espaço informal de diálogo político a partidário ou interpartidário suprapartidário que seja para cuidar desses assuntos que tem essa característica e que podem mobilizar uma bancada de parlamentares interessados naquele assunto e abstraindo os outros recortes agora realmente o uso desvirtuado disso como você mencionou é incontrolável porque elas são informais elas não são reconhecidas no regimento talvez não devam ser mesmo talvez o parlamento tem sempre essas ondas ele é sempre percorrido por essas organizações assim espontâneas que aí escapam da análise dos juristas e vão ser vistas pelos cientistas políticos ou sótos mas agora eu acho que esse uso assim particularíssimo disso é muito por conta que você coloca bem da asfixia que o deputado sente porque ele está na arena eleitoral que ele tem que aparecer pessoalmente mas ele está no congresso que tem normas de organização que tentam dar poderes aos líderes e ao presidente para coordenar a ação política então ele vive esse dilema vive esse dilema o nosso congresso está estruturado de uma forma que de certa maneira entra em choque com o sistema eleitoral proporcional de lista aberta e o deputado vive esse dilema e infelizmente é isso houve uma pergunta aqui dos nossos internautas sobre a questão da urgência para responder um pouco também acho que a primeira coisa seria a gente pensar assim quando a gente fala em urgência a gente está falando de que? do mundo virtual ou do mundo real? porque é urgência regimental muitas vezes é urgência virtual é uma mudança de procedimento que se você olhar o mundo real o cronos não tem feito nenhum não tem feito nenhum no mundo real às vezes e o contrário então acho que realmente nós temos um vício uma distorção hoje a gente tem assim tem a urgência aí tem a urgência urgentíssima a urgência que sobresta a urgência máxima e faltam nos superlativos para definir as demais então a gente tinha que também pensar a gente combinar o seguinte o que a gente chama de urgência a partir de hoje nós vamos chamar de ordinário e o que a gente chama de urgência urgentíssima vai agora passar a ser chamado de urgência essa urgência que nós chamamos de urgência que se desgastou vamos ver em termos da vida real do cronos quanto tempo eu estou falando estou falando de matérias que passam a legislatura inteira e não é aprovada então ela não é urgência era um artifício regimental às vezes para tirar a matéria da comissão às vezes para suprimir algumas formalidades para jogar matéria tirar a matéria da arena pública de debate formal do processo ativo para uma arena menos visível para a sociedade de acordos políticos que acontece em outro lugar enfim então eu acho que é uma discussão que a pessoa que mandou a pergunta tem razão isso tinha que ser completamente repensado aí porque a gente está desgastou completamente até a palavra hoje urgência não significa muita coisa não sei se eu toquei aí pelo menos os principais pontos que foram colocados gente a gente avançou já bastante no horário mas eu não queria deixar de ouvir faltam só mais dois para falarem e eu queria passar então Gilberto então vou passar para o vou passar para o Rômulo que estava o próximo inscrito a gente vai fazer mais aí mais o Saulo eu vou pedir desculpas para a Cátia para o Fábio mas acho que a gente já avançou bastante nós vamos continuar essa discussão no dia 27 desculpa no dia 10 de novembro então todos terão oportunidade eu me comprometo com vocês aí que vocês terão prioridade para falar no próximo tá então o Rômulo vai falar agora por favor obrigado gostaria de agradecer aí os palestrantes Fernando, Júlio e a iniciativa também da Secretaria-Geral da Mesa dentre os vários aspectos que nós estamos abordando aí com esses ciclos eu gostaria de pensar uma fala do Júlio com relação à atuação das comissões em especial as comissões temáticas né a gente sabe que o papel das comissões aqui ainda deixa a desejar bem aquém do que foi pensado talvez pela pela forma que encontraram esse misto de presidencialismo com o parlamentarismo nós ainda não nos decidimos qual que é o caminho e eu acho importante realmente a gente ver como outros países tratam da questão para a gente poder refletir aqui né e chegar às nossas próprias conclusões né e gostaria de saber do Júlio se nos dois parlamentos aí falados né nos Estados Unidos e na e na Espanha como que essa relação entre as comissões temáticas e o executivo né as pastas os ministérios se há uma relação próxima institucional se há regras de processo legislativo se há uma obrigatoriedade de submeter as comissões temáticas das matérias que serão levadas ao parlamento antes de virar projeto de lei antes de entrar em tramitação se há estudos orçamentários financeiros de impacto estudos prévios antes de se iniciar a tramitação se o parlamento tem oportunidade de se manifestar nesse momento prévio passa a palavra então o último inscrito é o se não me engano o Saulo Nunes da consultoria Fausto Fausto desculpa basicamente o que eu queria levantar é o que de certa forma já foi enfatizado agora no final pelo Fernando é que efetivamente a gente só consegue melhorar um processo gerenciar um processo quando você tem fatos e dados a respeito do processo se nós não tivermos dados específicos a respeito do processo legislativo na câmara ou seja vou dar um exemplo aqui dos instrumentos que compõem o kit de obstrução citado pelo nosso secretário-geral da mesa quais deles efetivamente servem ou serviram para obstruir os trabalhos em quantas vezes ou seja se a gente não tiver esse levantamento de dados dificilmente a gente vai conseguir definir aonde alterar o regimento interno vai sempre ficar aquela ideia do eu acho isso mas a oposição acha aquilo e a situação acha diferente então vai ficar uma discussão de achismo e não se chega a ponto nenhum efetivamente precisamos trabalhar em levantamento de dados assim como no encontro passado falamos a respeito da análise de impacto legislativo efetivamente a gente só vai conseguir definir o quão importante é aquela norma para a sociedade ou em quanto ela impactará a sociedade quando você tiver um levantamento de dados a respeito ou seja quando você fizer a análise de impacto legislativo então eu diria que dentro do nosso conjunto de ações a adotarmos no futuro na busca da melhoria da qualidade do nosso processo legislativo que nós não somos uma padaria mas somos uma casa de legislativa de produz leis então se nós buscarmos melhorar o nosso processo legislativo a gente precisa antes ter fatos e dados bem levantados a respeito do processo legislativo para poder identificar aonde existe problemas priorizar os problemas a serem resolvidos e aí começar a trabalhar nas soluções senão vamos ficar sempre no achismo e o segundo ponto que eu gostaria de levantar é relativo ao andamento desses nossos trabalhos de qualidade legislativa na reunião passada no encontro passado tratamos da análise de impacto regulatório análise de impacto legislativo hoje do processo legislativo o próximo encontro refere-se as comissões trabalham nas comissões e como continuaremos andando acho que eventualmente precisaríamos ter uma visão mais geral desse processo até porque me preocupa ver uma redução da quantidade de pessoas interessadas no processo da outra vez tivemos dois plenários desses lotados dessa vez acho que só deu esse o próximo como será vamos poder fazer num plenário reduzido enfim eu acho que está faltando talvez uma visão mais de médio e longo prazo desses nossos trabalhos só isso obrigado obrigado Fausto antes de passar então para comentários finais aqui dos debatedores lembrando que o Júlio é do seu último dia aqui hoje antes de ir para a licença capacitação então para quem quiser então aproveitar que ele está com os dois livros aqui está autografando então acho que é uma última oportunidade esse ano da gente conseguir então ter os livros autografados ele disse que vai fazer um preço especial para funcionário da Câmara mas então e também tem aqui o Eduardo Casos da UNB da área de economia que fez uma pergunta não sei se ele está aqui ainda não saiu que eu realmente não entendi mas tudo bem e o Cláudio Ribeiro Paz para terminar vocês conhecem alguma experiência em que as matérias fiquem por determinado tempo aguardando que os parlamentares deem o seu voto e não apenas em uma sessão para que todos o maior número de parlamentares votem então Júlio vinho para seus últimos comentários Bem, eu só gostaria de dizer além de responder as perguntas feitas que o nosso sistema político ele não é nada original mas a nossa primeira constituição imperial de 1824 era um ela foi inspirada no modelo inglês no modelo do parlamentarismo europeu a primeira constituição republicana de 1891 ela era uma cópia quase fiel da constituição americana que ainda está em vigor até hoje tanto é que o nosso vice-presidente da república era o presidente do senado e aquela coisa toda a estrutura era exatamente igual que foi depois reproduzida na constituição de 1946 alguns elementos alguns institutos do parlamentarismo eles foram introduzidos gradualmente quer dizer nós já tínhamos uma experiência parlamentarista anterior na constituição de 1824 em que o governo tinha a iniciativa legislativa etc essa alguma dessa alguma dessa experiência ficou quer dizer algum desses institutos permaneceram como iniciativa legislativa na constituição de 1891 mas a maioria desses institutos do parlamentarismo foram introduzidos durante estados de exceção eu diria durante regimes ditatoriais no período varguista os decretos leis foram introduzidos não foram os militares que introduziram os decretos leis foi vargas a iniciativa exclusiva do presidente da república por exemplo não existia isso antes no Brasil aliás quem tinha iniciativa exclusiva antes era a câmara dos deputados depois de um regime militar e outro regime de exceção foram introduzidos outros institutos do parlamentarismo como esse poder do presidente de atribuir urgência para os projetos de soltoria isso não existia antes quer dizer alguns desses institutos foram introduzidos o problema não está na introjeção desses institutos o problema está em que eles foram introduzidos durante estados de exceção regimes autoritários e foram introduzidos apenas e tão somente para fortalecer o executivo junto com esses institutos do parlamentarismo não vieram aqueles institutos que fortalecem o parlamento como a responsabilidade política do governo perante o parlamento e várias outras coisas não querendo me delongar muito nisso agora com relação às comissões realmente as comissões nos Estados Unidos são poderosíssimas todo o debate basicamente ser travado no âmbito das comissões das subcomissões e comissões eles têm um relacionamento com as secretarias de Estado e com as agências governamentais eles realizam audiências públicas em que eles escutam gente das várias secretarias e das agências reguladoras das agências governamentais tem um certo paralelismo digamos assim entre essas comissões e a organização do governo digamos na França na Espanha isso era assim antes porque na verdade o modelo espanhol é de inspiração francesa apesar de ter se distanciado dele e o próprio modelo francês hoje ter se distanciado do seu modelo clássico mas havia na Espanha antes essa vinculação entre as comissões e os vários ministérios essa 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 vinculação hoje não existe mais assim eles não mais estão vinculados aos ministérios as comissões não guardam um uma uma semelhança uma correspondência digamos assim com os ministérios mas especialmente na Espanha o governo participa ativamente de todo o trabalho desde a comissão muitos membros do governo são muitos ministros são membros das comissões as comissões podem requisitar presenças de membros do governo lá para discutir matérias como eles podem requisitar informações também nas comissões ainda sem contar com aquelas perguntas e interpelações no plenário aqui o governo toda semana tende a comparecer e aquelas questionam o governo na França question time no Reino Unido e etc obrigado e eu agradeço muito a oportunidade eu achei na minha opinião foi muito proveitoso o debate e eu acredito que a coordenação vá fazer esses encaminhamentos de ordem mais prática para que nós tenhamos digamos assim um produto mais concreto com certeza nós temos feito aí a síntese e mandado por e-mail para todo mundo e também postado no site lá naquela rede na comunidade virtual do NINC mas Fausto nós estamos recebendo sugestões e acreditamos que você pode nos ajudar a melhorar inclusive a divulgação desses debates é claro que vão ser assuntos específicos em algum momento atrair um certo número específico de pessoas e outros mais abertos então essa variação também eu não vejo como sendo algum problema não mas claro a gente tem o objetivo de ampliar e congregar cada vez mais pessoas então para comentários finais Fernando Savoia é bom na verdade acho que assim um ponto assim específico a pergunta foi dirigida ao Júlio apenas dizer que esse tipo de debate ele pode em algum momento levar a gente a uma visão assim talvez excessivamente crítica e um pouco pessimista e a gente sair assim com mais perguntas do que respostas e um pouco de peso na alma e quando você entrar lá no plenário e estiver no meio daquela votação complicada você pensar assim isso podia ser tudo diferente mas não é esse é um momento necessário da caminhada se a gente não tiver essa crise a gente só vai reproduzir o que sempre foi feito e não vai nem reproduzir tão bem assim porque a partir do momento que a gente é despertado para esse olhar não tem volta não tem volta você terá que de alguma maneira prosseguir e aí cada um talvez deva pensar em criar suas próprias estratégias e encontrar companheiros para elas no seu local de trabalho nas discussões que vão prosseguir virtualmente nas conversas nas oportunidades de trazer o assunto e quando a gente consegue traduzir isso de alguma maneira na prática a gente percebe que ganham já houve e outros ainda ainda virão então só dizer isso alguns tocamos assim temas muito específicos talvez e aí talvez realmente em fóruns menores se possa ter a oportunidade de conversar de debatê-los alguns institutos regimentais nossos aí muito próprios talvez não pensando numa reformulação ampla da vida mas em algumas mudanças que tendam para uma melhoria que tem uma consistência uma coerência que respondam aí a um conjunto de valores e de consciência do papel do parlamento e aí a gente consegue prosseguir eu agradecer o convite para participar do debate gostei bastante eu sei que a gente vai continuar conversando sobre esses temas e outros aí ao longo da caminhada e estou à disposição lá no CFO se tiverem um tempo quiserem passar lá lá é um lugar bem apropriado para a gente travar essas conversas e os nossos grupos lá de pesquisa estão bastante focados nisso nós temos muitos temas desses aí sendo estudados pesquisados os dados levantados discussões sendo feitas isso é uma parte do trabalho mas é uma parte muito importante e como nós somos uma escola institucional nós não fazemos nada meramente do ponto de vista meramente filosófico todo o nosso trabalho é focado no parlamento toda a nossa pesquisa toda a construção de conhecimento que se faz lá especialmente na área de processo legislativo ela está bastante ligada ao parlamento brasileiro ao parlamento de modo geral enfim mas era isso então para dizer fazer um pouquinho de propaganda do CFO no final logicamente nossa equipe está aqui também dando apoio muito obrigado boa tarde obrigado 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 então Fernando Saboia pelo apoio institucional o CFO está nos ajudando a construir a fazer esse ciclo de debates obrigado também pela sua participação da mesma forma ao Júlio Pinto que está aqui autografando gente vamos aproveitar aí o nosso colega que está indo embora então esse ano ano que vem é o fim do mundo então acho que a gente tem que aproveitar fazer as coisas o mais rápido possível aproveitar a cada dia como se não tivesse outro e convidando a todos então para participar no dia 10 de novembro continuar essa discussão obrigado a presença de todos e os que acompanharam a gente na internet um grande abraço boa noite boa noite